Bom dia a todas as pessoas. Eu vou sair do microfone para as pessoas cegas me localizarem no palco. Bom dia a todas as pessoas. Eu me chamo Carol Carvalho e o meu sinal em libras é assim. Olá, eu sou uma mulher negra, de cabelo black, estou usando uma blusa preta com a logo do grupo de estudos amefricanas. Estou usando uma calça vermelha, um colar vermelho, brincos pequenos, um salto preto, tenho estatura mediana e estou atrás do púlpito. Eu sou professora doutora em História, sou formada na UDESC, pesquiso sobre História de Mulheres Negras em Florianópolis, componho a Associação de Mulheres Negras Antonieta de Barros, a AMAB, o Grupo de Estudos Amefricanas, de Herera, aqui da Prefeitura Municipal de Florianópolis, o AIA, Laboratório de Estudos Pós-Coloniais e Decoloniais, o NEAB, do IFESC, o Grupo Geninhas em Movimento e o GT de História da África de Santa Catarina. E hoje eu estou aqui como mestre de cerimônia. Quero agradecer a presença dos intérpretes Jamile, Jean, Gisele, Manfred e Mike. É com grande satisfação que a Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis lhe recebe para o 18º Seminário de Diversidade Étnico-Racial da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, que acontecerá nos dias de hoje e amanhã, intitulado 30 Anos da Lei 4446, de 1994, Entre Conquistas e Desafios. Esse evento, em sua 18ª edição, teve início em 2005 e se firmou no calendário municipal como um evento de formação, discussão, problematização e socialização de experiências e pesquisas desenvolvidas nos NEMs, escolas, núcleos de EJA e instituições parceiras, buscando o fortalecimento das políticas de ações afirmativas no âmbito da educação básica municipal. O seminário tem como objetivo central viabilizar espaço de socialização de práticas educacionais e problematizar o processo de implementação da Lei Municipal 44694, que em 2024, este ano, completa 30 anos. Mais tarde, essa lei, alterada para 10.764, em 2021, que inclui o ensino de histórias e cultura africanas, afro-brasileiras e indígenas, na educação básica, no sistema de ensino de Florianópolis, e das leis federais 10.639, do ano de 2003, e a 11.645, do ano de 2008, que institui o ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena na rede municipal de ensino em todo o país. O evento é aberto para a participação de diretores escolares, assessores pedagógicos, professores, especialistas educacionais, professores auxiliares de ensino, auxiliares de sala, coordenadores pedagógicos, estudantes, pesquisadores acadêmicos e membros de movimentos sociais. As reflexões serão voltadas para as políticas educacionais, com ênfase na diversidade étnico-racial e na educação antirracista. Em função disso, serão realizadas palestras, comunicações de pesquisa e de práticas educacionais no âmbito da educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, educação complementar e apresentações culturais que terão como eixos soliladores. Discutir a política de educação das relações étnico-raciais na rede municipal de ensino de Florianópolis, em especial, neste ano, o processo histórico de implementação e implementação da Lei Municipal 446 de 1994. Evidenciar práticas pedagógicas em consonância com as diretrizes curriculares municipais para a educação das relações étnico-raciais na educação básica na rede municipal de ensino de Florianópolis. Também é um eixo apresentar e discutir os eventos na produção acadêmica sobre a educação das relações étnico-raciais, socializar pesquisas e experiências voltadas à educação das relações étnico-raciais na educação básica e discutir as perspectivas e desafios atinentes à educação das relações étnico-raciais na rede municipal de ensino de Florianópolis, frente às discussões curriculares. Desse modo, agradecemos também a presença aqui de todas as pessoas. Esperamos que sejam, assim, dois dias de muitas trocas e aprendizados. Dito isso, vamos iniciar, então, a composição da mesa de abertura. Gostaria de chamar, então, a senhora Carla Hermens, secretária adjunta de Educação do município de Florianópolis. A senhora Mara Regina dos Santos, assessora de políticas públicas para a igualdade racial e combate à intolerância religiosa. A professora Mahara Gomes Chaves, diretora de ensino fundamental, representando as diretorias da Secretaria Municipal de Educação. A professora Zâmbia Osório, representando a AENSC, Associação de Educadoras Negras de Santa Catarina. A professora Simone dos Santos Ribeiro, representando a comissão organizadora do evento e o Grupo de Estudos de Heré da Secretaria Municipal de Educação. Com muita alegria, que também marcamos a presença de Ana Paula Felipe, diretora da Educação Especial. Cleusa Silvano, diretora da Educação Infantil. Carla Brito, coordenadora executiva do programa Bairro Educador. Ana Carla, do Departamento de Alimentação Escolar. Paula de Abreu, representante da deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação. E também a presença da Tagma Becker, ou é, Tagma Becker, diretora do DGPE. Gostaríamos também de chamar, a compor à mesa, Márcio de Souza, professor. Márcio José Pereira de Souza. Secretário de Igualdade Racial e Combate ao Racismo. Convidamos agora a todas as pessoas a ficarem de pé em posição de respeito para a apresentação do Hino Nacional em Libras. A CIDADE NO BRASIL Ouviram doipiranga as margens plácidas De um povo heróico, um grado returbante E o sol da liberdade em raios fúrgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio o nosso peito à própria morte Ó pátria amada, lorada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu famoso céu, visão e líquido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza É velha sorte, padre, louco, louco E teu futuro espelha, salve, salve, salve Terra adorada Entre outras mudas, que o Brasil é a pátria amada Os filhos desse sol é espanhol O Brasil é a pátria amada, que o Brasil é a pátria amada Deitado eternamente, imenso e esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras do Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais da vida Deus tem sonho, os lindos campos tem mais flores Nossos mostres, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, que o Brasil é a pátria amada Salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostenta as estrelado Dedica o verde e louro dessa fórmula Paz no futuro e glória no passado Mas servis da justiça clava forte Verás que o fim do teu não foge a luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras mudas, que o Brasil é a pátria amada Os filhos desse sol é espanhol Gentil, pátria amada, Brasil Nesse momento, convidamos todas as pessoas a apreciarem nossa apresentação cultural na voz da cantora e supervisor educacional da Rede Municipal de Ensino Leia Farias Acompanhada no violão por Du Romão Arranjador e produtor musical Professor e doutorando em música pela Unirio E pela musicista e professora da Rede Patrícia Valim Na percussão Na percussão As músicas Milagres do povo E samba enredo da Beija-Flor de 2018 Monstro é aquele que não sabe sambar Os filhos abandonados da pátria que os pariu Aplausos 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 Obrigado. Obrigado. Quem é ateu e viu milagres como eu, sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar, nem cansam de esperar. E o coração é soberano e senhor, não cabe na escravidão, não cabe no seu não, não cabe em si de tanto sim. É pura dança, reza e glória, paira para além da história, ouzo ou baia, lá e via, ouzo ou baia. Chamba ou manda chama, oba da lágria, mamãe ou chum chora, lágrima alegria, pétala de manja e anção e aria, ouzo ou baia, lá e via, ouzo ou baia. Oba, é num xarel que brilha a prata, a luz do céu e o povo negro entendeu que o grande vencedor se ergue além da dor. Quando chegou, quando chegou, sobrevivente do navio, que descobriu o Brasil, foi o negro quem viu, a crueldade vem de frente. E ainda produziu o Brasil, foi o negro quem vi, e o povo negro quem viu, a crueldade vem de frente. Ozo ou baia, lá e via, ozo ou baia. Sangomanda chama, obada lá guia Mamãe ou chum chora, lágrima alegria Metala de manja, e ação e aria Ojo ou baia lá e via Ojo ou baia Oba, é no chadel Que brilha a prata, a luz do céu E o povo negro entendeu Que o grande vencedor Se ergue além da dor Quando chegou Sobrevivente no navio Que descobriu o Brasil Foi o negro quem viu A crueldade bem de frente E ainda produziu milagres De fé no extremo ocidente Ojo ou baia lá e via Ojo ou baia Xangomanda chama, obada lá guia Mamãe ou chum chora, lágrima alegria Metala de manja, e ação e aria Ojo ou baia lá e via Ojo ou baia Ojo ou baia Obada 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 Bom dia para vocês. É um prazer enorme, é um carinho que é feito de uma maneira muito especial para mim esse convite. E indagada sobre a escolha das músicas, eu quero dizer para vocês que a música para nós, de umbanda, de religiões matrizes africanas, é sempre liturgia, quando a gente entra num lugar que para nós se torna sagrado. Nesse momento a gente vem e a música, na música a gente convida as nossas divindades a estarem junto com a gente, para que cuide, tome conta do que acontece, para que nos abra portas. E nessa liturgia também, nesse momento de música, eu estou convidando, estou aqui convidando o que é sagrado para cada um de vocês que também venha e tome seu assento nessa nossa luta, nesse nosso presente que é esse evento. Um evento que a gente espera o ano todo. E para nós, por isso que a gente vem descalço, porque aqui, hoje, é um lugar sagrado. Sou eu, espelho da lendária criatura Um monstro, carente de amor e de ternura Um alvo, na mira do desprezo e da segregação Do pai que renegou a criação Refém da intolerância dessa gente Retalhos do meu próprio criador Julgado pela força da missão Sigo carregando a minha cruz A procura de uma luz da salvação Estenda a mão meu senhor, pois não entendo sua fé Se me ofereces com amor, me alimento de axé Chamas tanto de irmão, e me abandonas ao léu Troca um pedaço de pão, com um pedaço do céu Estenda a mão meu senhor, pois não entendo sua fé Se me ofereces com amor, me alimento de axé Chamas tanto de irmão, e me abandonas ao léu Troca um pedaço de pão, com um pedaço do céu Ganância, veste, terno e gravata Onde a esperança suculiu Vejo a liberdade aprisionada Teu livro eu não sei ler, Brasil Mas o samba faz essa dor dentro do peito Ir embora Feito um garração de alegria e emoção O pranto rola Meu canto é resistência E o ecoar de um tambor Vem ver brilhar Mais um menino que você abandonou Ó, pátria amada Por onde andarás? Teus filhos já não aguentam mais Você que não soube cuidar Você que negou o amor Vem aprender na beija-flor Ó, pátria amada Por onde andarás? Teus filhos já não aguentam mais Você que não soube cuidar Você que negou o amor Vem aprender na beija-flor Sou eu, espelho da grandária criatura Um monstro carente de amor e de ternura O alvo Na mira do desprezo e da segregação Do pai que renegou a criação Refendo intolerância dessa gente Repares o meu próprio criador Julgado pela força da ambição Sigo carregando a minha cruz A procura de uma luz A salvação Estenda a mão, meu Senhor Pois não entendo tua fé Se me ofereces com amor Me alimento de axé Me chamas tanto de irmão Me abandonas ao léu Troca um pedaço de pão Por um pedaço de céu Estenda a mão, meu Senhor Pois não entendo tua fé Se me ofereces com amor Me alimento de axé Me chamas tanto de irmão Me abandonas ao léu Troca um pedaço de pão Por um pedaço de céu Galante, veste, perno e gravata Onde a esperança sucumbiu Vejo a liberdade aprisionada Teu livro eu não sei ler, Brasil Mas o samba faz Essa dor dentro do peito ir embora Feito uma arrastão De alegria e emoção O pranto rola Meu canto é resistência E o ecoar de um tambor Vem verliar Mais um menino que você abandonou Ó pátria amada Por onde andará? Teus filhos já não aguentam mais Você que não soube cuidar Você que negou o amor Vem aprender a beijoflor Ó pátria amada Por onde andará? Teus filhos já não aguentam mais Você que não soube cuidar Você que negou o amor Vem aprender a beijoflor Vem aprender a beijoflor Muito obrigada, gente. Obrigada. Gratidão, Leia, Du e Pathy, pelo presente do coração, como diz minha mãe. Dando procedimento, então, ao evento, convidamos para fazer o uso da palavra, e aí, por gentileza, façam a sua autodescrição. Professora Simone dos Santos Ribeiro, representando a comissão organizadora do evento. Bom dia a todas as pessoas. Eu me chamo Simone. Eu sou uma mulher negra, alta, de cabelos dredados, estou de calça jeans, uma camiseta preta, com o símbolo do grupo de estudos da Secretaria de Educação, que se chama Mefricanas, que é o responsável por a gente estar aqui hoje. Foi no âmbito desse grupo de estudos que a gente conseguiu construir esse ano esse evento. Essa é a minha descrição. E eu quero saudar a todos e a todas aqui presentes, dizendo que é com muita alegria que eu estou aqui hoje, com muita emoção, que, nesse momento, eu sou uma extensão da Sônia Carvalho, se eu estou aqui sentada, é por causa dela, que ela nos dá o total apoio para que a gente continue com todas as dificuldades que a gente tem no Programa de Educação para as Relações Étnico-Raciais, no âmbito da Secretaria de Educação. A Sônia Carvalho, ela é a nossa mais velha, ela é a nossa inspiração, e ela está todos os dias ali com a gente, é muito difícil falar dela, porque Sônia Carvalho é amor e emoção o tempo todo, além de um jogo de cintura incrível. E eu quero muito agradecer a todas as pessoas, a todas as meninas que nos ajudaram, que estão juntas no grupo de estudos, que, nesse ano, a gente conseguiu fazer a nossa logo, a nossa camiseta, e acho que daqui para frente a gente vai estar mais forte ainda. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui nesse lugar, que é a Casa do Povo, e temos que ocupar muito essa Casa do Povo, apesar dela não ser muito aberta para o povo, e principalmente para o nosso povo, que é o povo preto, que é criança, que são pessoas que têm muitas necessidades e especificidades. Enfim, vamos ocupar essa Casa do jeito que a gente puder. É um posicionamento político estar aqui hoje. Muito obrigada a todos, espero que a gente tenha dois dias lindos de evento. A gente planejou cada minuto. Provavelmente, esse tempo não vai ser muito regular e as coisas não vão acontecer todas a seu tempo, porque o nosso tempo, o tempo de África, ele é completamente diferente desse tempo aqui do Cronos. Nosso tempo é circular, ele vai, volta, ele é espiralar. Mas a gente está aqui, na Casa do Povo, tentando. Muito obrigada. Axé para todos nós. Olá, bom dia. Eu sou uma mulher negra, de cabelos pretos e laranjas, trançados. Hoje eu estou usando uma calça branca e a camisa preta do Grupo de Estudos Amafricanas, com o símbolo adinkra, que representa o conhecimento. Eu uso um óculos de correção com armadura, armação, marrom. O meu sinal em libras é isso. Me chamo Zâmbia. Hoje eu estou aqui representando a ENSC, que é a Associação de Educadoras e Educadores Negros e Negras de Santa Catarina. É uma organização que faz parte da sociedade civil. Em nome do Márcio de Souza, eu cumprimento toda a mesa. Peço licença para os mais velhos e para as mais velhas, para dizer como a importância... ...aqui hoje... ...estarmos aqui hoje, nesse seminário, que é uma culminância de todo o trabalho pedagógico que é realizado na rede durante todo o ano letivo e que imprime parte da disputa que nós fizemos e fazemos cotidianamente enquanto movimento negro, também no currículo das escolas. Essa legislação, que esse ano completa 30 anos, é fruto de muita mobilização histórica, é fruto da organização política do movimento negro, que ocupa vários espaços, seja no campo da política, no campo da discussão curricular, nas salas de aula, nos espaços da Secretaria de Educação também. Então, hoje e amanhã são tempos de celebração dessas narrativas que nós estamos construindo com os nossos estudantes, com as nossas crianças. E é muito importante que cada vez mais os movimentos sociais se impliquem e se imprimam nesse currículo também, porque currículo é disputa de narrativa. Quero agradecer imensamente ao Grupo Amifricanas que tem organizado esse seminário, que vai estar aqui durante o dia de hoje e o dia de amanhã proporcionando para a gente essas trocas maravilhosas e dizer o quanto é importante que nós, enquanto educadoras e educadores, estejamos aqui hoje, ocupando esse espaço, nos formando para melhorar e qualificar cada vez mais a nossa prática pedagógica. Quero agradecer imensamente e desejar um ótimo seminário para todas e todos nós. Gratidão pelas falas, professora Simone, professora Zâmbia. Agora, a gente convida para fazer uso da palavra a senhora Mara Regina, que é assessora de políticas públicas para a igualdade racial e combate à intolerância religiosa. Bom dia. Eu vou me autodescrever. Eu estou com uma camisa azul marinho, uma calça laranja, cabelo preso e de óculos. E quero desejar um bom dia a todos e a todas. Agradecer à professora Sônia por ter me dado essa oportunidade de estar aqui hoje. e agradecer a todos aqui presentes. E dizer que eu estou muito feliz de estar participando desse seminário, porque eu, como uma pedagoga, eu sei da importância das nossas origens. E da gente estar passando isso para os nossos alunos. Eu estou muito feliz. E eu, como assessora da igualdade racial, eu já me botei à disposição da Sônia e de toda a rede de o que precisar de mim, pode contar comigo, que eu pretendo fazer a diferença, trazendo muito mais do que já vem feito para a gente poder estar botando isso em prática. porque a Sônia tem uma luta árdua, mas ela precisa de apoio também. E eu quero me dispor a ela e a todos aqui presentes que essa luta não é minha, é nossa. E eu estou disposta a ajudar todos nós. Obrigada e bom dia. Obrigada, senhora Amara. Agora convidamos para fazer uso da palavra o senhor Márcio José Pereira de Souza, secretário de Igualdade Racial e Combate ao Racismo do Cinti. Meu bom dia a todas e todos, e todas. Prefiro falar em pé, porque assim eu tenho um fluxo melhor, junto ao meu organismo aqui, que melhor se faz pronunciar, talvez ela elabore melhor em pé. Quero saudar essa mesa, que é uma mesa de raridade, posta em a maioria negra e maioria feminina. Uma raridade vê-se, na casa legislativa, as composições de abertura de trabalhos com essa classificação e essa identificação colocada. Primeiramente, apresentar-me aqui, descrevendo-me, um homem negro, vestido com a jaqueta preta, calça azul, barba grisalha, 1,74m, e que já usou black power. Este sou eu, Márcio José Pereira de Souza, abreviado para fins políticos e eleitorais de Márcio de Souza. O José é de Veríssimo, meu avô, e o Pereira, Edvidal Pereira, meu trisavô. Eu me componho com essas forças da serra e da beira d'água. Então, eu estou serrando de parte, e litorâneo aqui, de parte de meu pai. Eu estava aqui sentado, impossível, primeiramente, quero cometer, não quero cometer a gafe, e também saudar essas três mulheres damas aqui à minha frente. Dona Altair, professora Altair, professora Nelly Góes, e a dona Adélia. Essas três mulheres. As cito porque são referências presentes conosco de uma idade colocada que produzem intelectualmente que estão colocados à disposição dos mais jovens para se referenciarem e que precisam ser mais intensamente aproveitadas. Então, é saúdo com muita satisfação e ternura por tê-las em convívio por um bom tempo de nossas vidas. Também apreciava aqui de cima e não podia fazer de outra forma contemplar os 30 anos da lei. mas o que são os 30 anos da lei? Rigorosamente, é o dia que nós, e aqui não vi a professora Jeruso Romão, mas sei que ela estará mais adiante participando das atividades, pois com ela nós sonhamos a ideia da lei. Nós exercitamos primeiramente, é uma das primeiras leis no Brasil com essa formatação. E, na realidade, ela precede a 10.639 em 10 anos. Mas nós viemos numa ação militante juvenil. há 46 anos eu sou militante do movimento negro. Há 46 anos. A maior parte daqui não tinha nascido esse tempo ainda. A maior parte aqui também deveria estar terminando o primeiro, o ensino fundamental quando a lei foi aprovada. mas eu e Jeruso a Jeruso posterior a mim eu sou de 78 movimento a Jeruso chega ali por volta de 86, 85. E nos conhecemos no processo político do União Consciência Negra ela mais adiante do núcleo de estudos negros. Na Consciência Negra nós ensaiávamos a educação na periferia da cidade. A Márcia minha falecida irmã era uma militante professora também atuante que nos trouxe para dentro de casa a ideia da educação para os negros. Depois me associei a isso com a militância da professora Jeruso e Romão. Ao ponto de sonharmos um dia eu me tornar vereador da cidade. Mas foi a militância que me trouxe para isso. Mais que a militância foi a Dona Vilma lá em casa minha mãe que nos forjou como pessoas de esquerda. Minha mãe nos forjou como pessoas de esquerda. E nós juntamos nesse caldeirão formativo e cultural chegamos à condição de vereador e eu trouxe como promessa a ideia da militância negra como parlamentar que falta esta casa por exemplo. Vai faltar no legislativo municipal outro exemplo. E como militante do movimento negro essa foi uma das primeiras providências que nós iniciamos a proposta de um termo na educação que disciplinasse o ensino da história da África nas escolas da rede municipal em Florianópolis. Esse é o termo da lei. Tivemos profundas dificuldades na aprovação. Contamos com a presença também importante da professora e doutora Dora Lúcia Bertúlio que fez o parecer triunfante contra as negativas legais na casa e conseguimos a aprovação. Exportamos o projeto para Itajaí. Nós criamos o projeto e Itajaí aprovou antes que a gente em função das dificuldades políticas internas na casa. Mas eu quero dizer aqui em depoimento vivo que é preciso ter muita vontade para um conjunto daquele absolutamente branco germânico atroz da Câmara Municipal de Florianópolis para enfrentar uma posição inovadora que foi naquele tempo de 30 anos atrás do Parlamento Municipal. Vocês imaginem essa condição política numa diversidade ideológica étnica naquele espaço. Então por isso eu vim aqui lá do rimpão da ilha sair abaixo de chuva se eu tivesse juízo eu não poderia sair de casa que eu estou me recompondo de uma situação mas a saudação ao professor Jeruzi que aqui chega tinha feito menção à sua presença e que exatamente a nossa vinda aqui cumpre rigorosamente um testemunho para perceber o que aquela atitude da juventude minha e de Jeruzi e de outros companheiros gestão e testemunhar aqui agora como como pai como mãe para saber se as coisas vão certo com a criançada com a juventude com a gurizada no cumprimento rigoroso desse nosso projeto de vida porque teve dias na preparação disso que a Jeruzi saia de pé de casa eu saia de pé da agronômica porque nós não tínhamos dinheiro para chegar até o museu Cruz e Souza para um sábado à tarde com sol brilhante eu, ela o Ivan a nos reunirmos para pensar essa questão que hoje aqui está eu falo isso necessariamente primeiro porque eu gosto muito de história apesar de ser químico eu sou químico não sou historiador mas é necessário dizer que a história tem esse componente de entrega de pessoas de abertura de mãos de determinadas situações colocadas para as nossas vidas e que ela envolve militância envolve doação envolve por vezes sacrifício político e pessoal porque senão ao longo do tempo a gente vai falar daquela lei 4.446 ponto e ali morreu como ali não tivesse vida viva atuante entrega investimento doação crença e utopia que é o fundamental esse projeto é um projeto utópico era um projeto utópico agora é um programa agora é ERER que está colocado para as vidas de todos que estão aqui e para aquelas crianças brancas e negras que precisam dessa intervenção qualificada como aqui está havendo qualificação dessa continuidade contida no projeto que era a questão da qualificação dos profissionais de educação de Florianópolis especialmente já falei demais porque eu falaria bastante sobre isso das suas derivações das suas implicações da grandiosidade que nós aventuramos um tempo atrás e que é portanto para cada professor cada professora cada educador não se despeçam tenham compromissos fundamentais com a aventura com a coragem com a determinação de ser professor de ser professora de ser educador para ser educador é preciso coragem a educação não admite covardia tenho dito gratidão pela fala professor Márcio é sempre bom ouvir quem nos antecede nessa luta e que nos impulsiona para ter sempre coragem convidamos para o uso da palavra nesse momento a senhora Mahara que é a diretora do ensino fundamental e representante das diretorias da Secretaria Municipal de Educação bom dia a todas as pessoas eu me chamo Mahara sou uma mulher negra estou vestindo calça preta e blusa preta do grupo Améfricanas que é o grupo de estudos ao qual eu faço parte sou professora de anos iniciais acho que eu já fui não desculpa gente estou com o cabelo preso e de brincos com uma pérolazinha sou professora de anos iniciais estou como diretora do ensino fundamental e antes de qualquer coisa eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que traçaram e abriram esse caminho para que hoje eu estivesse aqui que facilitaram que lutaram todas essas lutas para que hoje não que seja fácil nunca é fácil mas que fosse possível então faço questão de agradecer a toda a ancestralidade que veio antes de mim e todas essas pessoas que tiveram essas lutas que não foram lutas tranquilas nós sabemos que se hoje já é muito difícil nós firmarmos e garantirmos que as leis sejam cumpridas eu consigo imaginar como isso acontecia 20, 30, 40 anos atrás e através dessas lutas dessa utopia que foi que foi tão idealizada há tanto tempo atrás hoje estando nas nossas unidades educativas eu consigo perceber um movimento lindo lindo forte e potente para trabalhar a nossa lei para trazer a nossa lei para trazer para os nossos estudantes a garantia de trabalhar a matriz africana para trabalhar a cultura indígena então eu sei que nós ainda estamos longe do ideal muitas vezes nós temos que brigar nós temos que defender nós temos que intervir mas as nossas escolas estão fazendo trabalhos lindíssimos os nossos professores através de inspirações que nós temos aqui como a professora Sônia nós temos a Ana Paula Felipe que são referências então nós temos trabalhos que são desenvolvidos nas nossas unidades com muita potência e muita força nós temos profissionais que estão comprometidos engajados nós participamos semana passada do seminário lá da IBM Beatriz de Souza Brito onde nós eu pelo menos enquanto professora enquanto pessoa saí de lá realizada sabe eu entendi que de fato aquela unidade está mobilizada no trabalho e não só como aquela eu estive também na na Albertina também vendo o trabalho lindíssimo que aquela unidade vem desenvolvendo nós estivemos em diversas unidades e esse trabalho ele está cada vez mais evidente então nós vemos que a sementinha desse esforço que é feito que às vezes é feito por por inspirações nós vamos trazendo aqui muitas vezes nós ficamos cansadas de falar sempre a mesma coisa mas o óbvio precisa sempre ser dito e a gente continua nessa luta constante diária para garantir que não seja uma luta em vão para que ela seja uma luta para que nós possamos nos ver para que os nossos estudantes possam se sentir representados valorizados e para que eles possam enxergar naquela educação que é feita nas nossas unidades educativas para que eles possam enxergar que a história deles é levada em consideração e que nós contamos a história do ponto de vista dos nossos estudantes nós não contamos então só do ponto de vista de quem diz que saiu vencedor então eu gostaria de agradecer e gostaria de desejar a todos um seminário maravilhoso para que vocês saiam daqui instigados para que vocês façam trocas maravilhosas de experiências que levem para as unidades de vocês esse trabalho que é realizado com tanta coragem com tanta determinação pelos nossos profissionais então gratidão por participar desse momento junto a vocês grata também pela fala professora Mahara e por fim convidamos para fazer o uso da palavra a senhora Carla secretária adjunta de educação do município de Florianópolis bom dia a todos eu sou Carla agora estou como secretária adjunta do município da secretaria municipal de educação de Florianópolis sou uma mulher loira visto uma calça jeans um sapato marrom uma blusa preta um blazer verde na altura dos ombros e óculos o meu símbolo é esse em libras e trago esse microfone está muito bom trago comigo um orgulho danado dos dias mais felizes dessa trajetória eu trago comigo um abraço e um beijo muito apertado do nosso secretário Eduardo Gutierrez ele está em viagem representando a secretaria de educação trago um beijo e um abraço apertado da nossa subsecretária de educação básica professora Fabrícia que também está fora assim como da nossa subsecretária de gestão Alexandra Turnes então trago um beijo e o desejo de um lindo seminário dessa turma boa com quem a gente faz a gestão do município de Florianópolis mas mais do que isso eu trago um orgulho danado de viver esse momento histórico na rede municipal de educação é incrível e é incrível mesmo poder participar desse momento em que eu tenho a Mahara do meu lado Ana Paula Felipe do meu lado Sônia Carvalho do meu lado e tantas mulheres tão potentes e tão inspiradoras que nos fazem primeiro compreender que a educação é vigilância e aí se me permite professor repetir o senhor a educação não autoriza ela não permite ela não dá espaço para covardia e se a educação ela é vigilância quando a gente entende ou acha que a gente já deu muitos passos que a nossa lei já está aqui há 30 anos que a gente tem trabalhos lindos acontecendo nas unidades educativas quando a gente menos espera a gente dá alguns passos atrás e vê alguns absurdos acontecendo por vezes do nosso lado na nossa unidade no nosso trabalho no nosso dia a dia com os nossos colegas com as nossas famílias com os nossos estudantes e aí todos nós somos parte dessa luta todos nós somos responsáveis pelo combate ao racismo pelo combate a toda e qualquer forma de violência 30 anos da lei é um chamado é um avanço é motivo de comemoração e de celebração sim mas é um chamado a responsabilidade uma lei que faz 30 anos já não tolera mais episódios como aqueles que a gente ainda vê na nossa rede como episódios como aqueles em que a gente ainda precisa denunciar na nossa rede então que estejamos todos comprometidos com o fim do racismo essa luta ela não é responsabilidade de um de dois ou de um grupo ela é mobilizada ela é inspirada ela é coordenada mas ela é responsabilidade de todos nós ou todos nós nos engajamos nessa luta ou nós estamos fazendo educação errado ou a gente ainda não entendeu o que é fazer educação de verdade então que hoje e que esse seminário seja um lindo momento para a gente se inspirar nas práticas das escolas para a gente se inspirar nas falas nas contribuições nas partilhas mas que também seja um lindo momento para a gente se responsabilizar para a gente se comprometer com o fim do racismo com o combate a toda forma de violência dentro das unidades e na educação como um todo e que a gente compreenda que é parte fundamental fundamental nessa luta não tem quem é mais importante ou menos importante quando a gente está falando no combate à violência todos somos importantes e fundamentais e essa luta depende de todos nós que estamos aqui que estamos nas escolas que estamos na secretaria de educação que estamos em todos os espaços dessa rede municipal de educação ou nós fazemos isso ou nós estamos fazendo errado então eu desejo a todos nós dois dias de comprometimento de responsabilidade de inspiração de renovação desses votos de combate desses votos de compromisso e que a gente se conheça e se reconheça nesse movimento que ele é sobretudo um movimento de vida de direito à vida ontem anteontem desculpa eu e a Mahara estávamos numa palestra e o palestrante nos disse ao encerrar a palestra ele usou uma frase que me bateu e me fez pensar muito nesse feriado que as nossas raízes sejam sempre as nossas asas é isso que as nossas raízes sejam as nossas asas então eu desejo a todos um lindo um lindo seminário desculpem e trago novamente esse desejo do nosso secretário e das nossas duas subsecretárias um grande beijo gente é grata pelas palavras também professora Carla agora nós vamos desfazer então a mesa de abertura convidamos todas as pessoas então a ocupar os assentos no auditório pedimos também um minutinho para a gente organizar aqui o palco e aí o palco E aí 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 Isso é E aí E aí E aí Ó, estamos chamando a velha guarda aqui em cima para fazer essa foto maravilhosa aqui em cima E aí 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 Sônia Carvalho já está aqui Que é gerente da educação de jovens e adultos e conveniadas Que é nosso também exemplo de resistência Para homenagear as pessoas que participaram do processo da construção de políticas públicas de promoção de igualdade racial na rede de ensino de Florianópolis Chamamos então o professor Altair Alves Lúcio para receber a homenagem. Agora também vamos entregar a homenagem à professora Nelly Góes Ribeiro. A foto já foi? Agora também entregamos para a professora Jeruzi Romão. E por fim, para o professor Márcio José Pereira de Souza. Agora, Sônia Carvalho, fazer o uso da palavra. Prometo que você é rápida. Eu sou uma mulher negra, de cabelo black. Eu estou usando a camisa do grupo de estudos, estou com uma calça verde, uso óculos e estou com um brinco... Não sei o que... Um brinco. Um brinco grande. Falar sobre ERER na rede municipal de ensino de Florianópolis é sempre algo que me causa muita emoção, porque é um privilégio poder ter participado, participar disso na rede de ensino de Florianópolis. E esse ano, quero dizer para vocês, que foi um ano recorde de inscrições de partilhas. Lembrando aí do nosso primeiro seminário, o Márcio, lembra, o Thaí, a Anelia, a Jeruzi. Nosso primeiro seminário que a gente tinha que ver quem nós vamos pedir para fazer partilhas. Hoje, nós tivemos mais de 30 inscrições para partilhas no seminário. Isso é um grande sucesso. Partilhas da educação infantil, do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos. Então, me sinto muito, muito feliz e muito privilegiada de poder estar aqui, de poder entregar essa singela homenagem para vocês, que tanto contribuíram e contribuem, porque eu acho que... E não é nem contribui, é faz, porque contribuição já está pronta, a gente só chega. Mas vocês fazem parte dessa história da ERER, na rede municipal de ensino de Florianópolis. Então, gratidão imensa a vocês e gratidão imensa a essa rede, que entendeu, a passos talvez não tão largos como nós queríamos, mas que entendeu que é importante tratar nas escolas a história e cultura africana e afro-brasileira. Que quando eu deixo de contar essa história, é a história também da população branca que não está sendo contada. Então, é compromisso de todos nós construir uma educação antirracista na nossa rede. que nós possamos, nessa rede, usar todos, vivenciar todos os nossos pertencimentos, sejam eles raciais, sejam eles de gênero, qualquer um, sejam religiosos. Que a nossa rede realmente possa ser uma rede inclusiva. Gratidão a vocês e gratidão a essa nossa rede, que eu tenho muito orgulho de fazer parte dela. Aplausos 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 Muitas emoções. É nesse momento que eu olho para essas pessoas e sempre que eu me apresento eu falo que eu sou a bisneta da Geninha, a neta da Ada, da Zenaíra, a filha da Sônia Carvalho, a irmã da Thais e da Laís e sou a Tia Idinda da Maite Maquena. E todos nós aqui, que eu citei, essas mulheres, elas são também o mundo ao qual essas pessoas aqui projetaram. Então eu estar aqui também faz com que eu esteja me tremendo, muito emocionada e também quebrando o protocolo de fazer homenagem especial à minha mãe, que eu sempre faço no seminário. E dizer que toda vez que eu ouço as pessoas falarem sobre ela, é uma emoção muito grande, é uma responsabilidade também dar continuidade àquilo que ela sempre diz em casa. Então, gratidão ao reconhecimento também, e é tudo aí que ela faz para essa rede municipal de ensino de Florianópolis. E eu e meu pai, que estamos aqui representando a família, sabemos, não é, pai? E é isso. Vamos, então, dar continuidade aqui ao evento. Então, com muita emoção e muita emoção mesmo, como vocês viram, a gente finaliza essa cerimônia de abertura. E todas as pessoas, então, presentes aqui para prestigiar o 18º Seminário de Diversidade Étnico-Racial. Que aí, neste ano, como a mãe já falou, que foi o total aí de 39 submissões, então, é um recorde. E nesses dias nós teremos, então, encontros, reencontros, conferências com intelectuais negras e indígenas. Que chamamos de conversatórios. Apresentações culturais, partilhas de trabalhos desenvolvidos no âmbito da rede municipal de ensino. Exposição de banners, tudo regado à musicalidade, desenvolvimento teórico, afeto e respeito. Então, agora, vamos começar o nosso primeiro conversatório, que é intitulado 30 anos da Lei Municipal 4446-1994. Reconhecendo Trajetórias. Palestrante, a professora Jeruzi Romão. E na mediação, professora, doutora Carina Santiago. Por gentileza, podem vir. A professora Jeruzi Romão é professora aposentada, atua desde 1984 no movimento negro catarinense, com ênfase na área da educação e das relações raciais. Militou pelas principais legislações do Estado que formulam políticas públicas para a população negra. Atuou para a elaboração das diretrizes curriculares nacionais da ERER. Foi presidenta do FEDERER, Fórum de Educação das Relações Raciais de Santa Catarina. É cofundadora do NEM, Núcleo de Estudos Negros, e do NEAB, da UDESC. Formulou e foi a primeira coordenadora do programa Antunieta de Barros, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Foi coordenadora de um dos componentes do programa Diversidade na Universidade do Ministério da Educação. Fundou e coordena a Escola Afropopular de Formação Política Leonor de Barros. É pesquisadora e escritora. É autora de publicações, dentre elas, Africanidades Catarinenses, História da Educação dos Negros e Outras Histórias, e é biógrafa de Antunieta de Barros. Coordenou a elaboração da matriz curricular de ERER, das redes municipais de Foranópolis e Itapema. Ok. 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 Bom dia. Vou falar fora do microfone para vocês me localizarem. Eu sou Karina, sou professora de História na rede. E fui incumbida dessa responsabilidade de mediar esse primeiro conversatório do nosso seminário. Então, primeiro eu vou passar a palavra à professora Geruzzi. Ela vai falar de onde ela quiser. O palco é dela e eu só vou mediar depois, tá bom? É vontade. Ela vai falar de onde ela quiser, né? Queríamos então chamar também a professora Naílse. Sentar aqui. Por favor. Aí eu me sento lá junto contigo, Naílse. Alô, Alô. Me avisa, Karina. Bom dia. Um pouquinho mais forte. Porque eu vim de longe. Eu vim de longe. Bom dia. Bom dia, rede. Eu quero... É óbvio que eu vou agradecer, mas antes de agradecer, eu gostaria de situar a todos, todas e todos, que nós estamos no Auditório Antonieta de Barros. E é muito importante, já nesse contexto da ERER, nesse contexto em que nós estamos em movimento, em luta para o equilíbrio da história do Brasil, e esse equilíbrio da história do Brasil exige o equilíbrio da história das pessoas brasileiras, dos povos brasileiros. Quando a gente se dispõe a entender que o que nós entendemos por pluralidade não é só uma representação estatística, numérica, mas que são vidas que simbolizam existências plurais, embora engessadas por modelos estatais, institucionais, de Estado e de política, a gente começa a entender o cadinho de cada território que passa a ser nomeado, não só pelos sujeitos que dizem respeito e pela sua legitimidade, mas também entendendo o processo que se levou para esse lugar que acolhe vocês todas, todos e todos e a mim, e aqui que é o Auditório Antonieta de Barros, a primeira deputada mulher da região sul do Estado de Santa Catarina, e a primeira deputada negra no Brasil. Antonieta foi o que nós somos, o que todos nós dessa rede somos. Antonieta foi professora. E foi uma professora que, a primeira, por ser parlamentar, a primeira mulher professora, a pautar nessa casa muitos dos direitos que nós hoje temos na nossa categoria. e, sobretudo, foi aquela que entendeu que o professor era um sujeito que poderia ser valorizado, não só quando ela apresentou planos de cargos e salários, quando ela apresentou a criação de cargo de diretor, de assento social, assim como também ela disse que o professor precisa ser valorizado com o dia, que é o dia do professor. Então, eu saúdo esse espaço, que até pouco tempo, até o ano passado, tinha o busso dela aqui dentro. E aí, quando eu estive na Assembleia, para celebrar o aniversário dela no ano passado, provoquei essa casa. Por que o túmulo, o busso de Antonieta, está no auditório, que poderia ser uma fotografia, e não está aqui no hall da entrada, para que as pessoas a vejam. E muita gente tem a Antonieta no imaginário, mas nunca a viu, também nunca, mas sei qual é a imagem dela. E assim foi feito. Então, hoje, quando vocês estiverem entrando, circulando por aqui, antes de entrarem diretamente no auditório, dêem uma passadinha, dêem um oi para a Antonieta lá embaixo, que eu tenho certeza de que ela vai gostar muito. E, saudando a Antonieta de Barros, eu quero saudar as duas professoras que fazem parte da Associação de Mulheres Negras Antonieta de Barros, duas professoras negras, duas professoras que forjaram gerações de professores, pesquisadores no Estado de Santa Catarina, duas professoras negras que pavimentaram o ensino, uma na rede municipal de Florianópolis, e a outra na Universidade do Estado de Santa Catarina, chegando a ser a primeira pessoa negra a ocupar uma vice-reitoria na UDESC. Quero saudar, então, esse espaço, a memória de Antonieta, nas pessoas da professora Altair Felipe e Nelly Guazibeiro. Saúdo, os 24, são 20 anos, 21 anos, do nosso seminário de Heré, que também não é pouca coisa. Nós estamos celebrando 30 anos da lei, mas temos 21 anos desse seminário. Nenhuma outra rede que eu conheça, e olha que eu ando por esse país, e olha que eu dialogo com a educação em qualquer canto dessa nação, nenhuma outra rede que eu conheça tem um evento permanente, intencional, pedagógico, articulado para apresentar não só as conquistas, mas os desafios da rede, como tem a rede municipal de Florianópolis, e eu saúdo essa trajetória e essa história na pessoa da professora Sônia Carvalho. Saúdo. O sujeito político, o autor, aquele que conduziu, aquele que subiu à tribuna, que fez a defesa, que, embora todos os movimentos numa casa legislativa totalmente branca e só com a sua presença negra, dissesse o contrário, sobe à tribuna, defende a intenção, defende o projeto, que entendeu que não era de autoria dele, embora ele assinasse essa política. Esse projeto era de autoria de uma população ansiosa por uma educação de qualidade, antirracista, que cessasse os sofrimentos que os nossos ancestrais tinham passado e que nós também passamos no ambiente da escola. Saúdo, vereador Márcio de Souza, autor da Lei 4.446-94, que, felizmente, ainda está conosco para poder celebrar esse festejo. Saúdo a vocês todos e todas, porque isso aqui é uma escolha política. Por mais que a secretaria, às vezes, a escola diga que tem que ir ou mandar a professora negra para vir ou mandar alguém da secretaria para vir e depois repassar para as outras para não tirar ninguém da escola, da sala de aula, ou mandar um funcionário técnico, ainda assim, estar aqui é uma escolha política. Não existe uma sociedade mais ou menos racista, já disse várias vezes em nossos seminários, ou ela é ou ela não é. A nossa sociedade está longe de não ser racista. E, sendo, nós precisamos nos utilizar de todos os mecanismos possíveis para que a utópica democracia, que não é só jurídica, é uma democracia de convivência, de relações de convivência, se efetive. O Brasil, juridicamente, é uma democracia. Contudo, o cotidiano social, todos os dias, todas as horas, que um negro ou uma negra precisa existir na sociedade brasileira, ela é confrontada com o racismo. portanto, não há sociedade democrática com racismo. Não há com machismo, não há com homofobia, não há com racismo religioso e não há com nenhum tipo de segregação que hierarquize as pessoas dizendo que elas são menos do que as outras. O seminário de Heré e a Lei 4.446, elas resultam de muitas confluências históricas no campo das relações étnico-raciais do município de Florianópolis. Muitas. A primeira organização do movimento negro pós-abolição em Florianópolis foi fundada em 1920. Homens e mulheres entenderam que precisavam se organizar em uma sociedade onde eles eram minoria, onde nós ainda somos minoria. contudo, com atividades e ativismos o suficiente, como disse a professora Sônia, para deslocar essa ideia da contribuição do negro na sociedade brasileira. Ok, em alguns contextos, talvez sim, mas em outros, nós somos muito mais do que isso. Nós não contribuímos, nós estruturamos essa sociedade. Não há como se contar a história do Brasil, de Santa Catarina e de Florianópolis, sem dizer do quanto que os negros e as negras estruturaram essa sociedade. A ideia de contribuição é uma ideia que desloca os negros do seu centro porque o poder sempre foi branco-cêntrico. Quem sempre disse, quem sempre contou, quem sempre estipulou as narrativas sobre os outros, os outros mulheres, os outros negros, os outros indígenas, os outros pobres, foram os homens brancos, ricos e das relações de poder. Nós entendemos isso muito cedo com essa organização do movimento negro que tinha várias figuras ilustres, mas uma por quem eu sou muito apaixonada que é a Idelfonso Juvenal. Idelfonso Juvenal foi um major da polícia militar, o primeiro homem negro a ingressar com ensino superior na polícia militar e escritor. Idelfonso Juvenal entendeu que tinha que ter uma organização e fundar então o Centro Cívico Cruz e Sousa. Quando se observa o nome do grupo, já se observa o lugar de pertencimento dessa organização. Décadas depois, um grupo de jovens, ou mais ou menos jovens, fundaram em 1986, em Florianópolis, uma organização de tipo novo chamado Núcleo de Estudos Negros, que tem aqui, nesse momento, dois de seus fundadores, que é o Márcio e eu. Mas, além disso, muitos outros, homens e mulheres, recém-saídos da universidade, com desejo não mais de integrar a sociedade de classes, não mais, que era o que as organizações do movimento negro anteriores, as nossas, senhores e senhores, tinham como repertório possível. Vamos integrar a sociedade de classes. Os negros da nossa geração disseram que não, vamos revolucionar a sociedade de classes. Os nossos teóricos já eram marcadamente africanos. Nós já começamos a nos colorir com as nossas cores, a soltar os nossos castos, os nossos cabelos e começamos a nomear os nossos filhos com nomes africanos. Exemplo, Márcio de Souza nomeia sua filha com o nome de Dandara. Eu nomeio a minha filha e o meu filho com o nome de Azânia e Cayodê. Nós entendíamos que, ao resgatar as nossas histórias, nós tínhamos que resgatar elas muito perdidas, mas muito massacrados, muito desaviltados, muito enxovalhados pela história da branquitude, do brancocetrismo, que, além de aniquilar territorialmente, fisicamente, religiosamente, a partir da nossa linguagem, da nossa linguística, também tentou apagar quem nós éramos. Seríamos bem-sucedidos, seríamos bem-aceitos se adotássemos o projeto do branqueamento, do eugenismo e do higienismo. A escola colaborou com isso. A escola colaborou apresentando um currículo brancocêntrico, onde o que nós aprendíamos sobre nós era somente no dia 13 de maio e que a nossa geração já contestava. Sabíamos do Quilombo de Palmares, sabíamos de nomes como João Cândido, sabíamos de Cruz de Souza, sabíamos de Antonieta de Barros, de vez em quando Márcio trazia o senhor Oswaldo, um dos precursores do movimento negro de Florianópolis, sabíamos de Delfonso e sabíamos a partir da contação das histórias das nossas famílias. Nós ainda tínhamos griovido. Dona Vilma, a mãe do Márcio, emprestava residência com muita frequência para que esses jovens se reunissem. Oferecia café, fazia almoço, estávamos em segurança para falar sobre as nossas questões e as nossas políticas, assim como a dona Azuma, minha mãe, assim como a advogada Dora Lúcia Bertulho, na casa de quem o Núcleo de Estudos Negros foi fundado em 1986. Lembras, Márcio? Lembras? Nós éramos extremamente pacíficos. Nunca vi uma organização do movimento negro ser fundada no princípio do ódio. Nunca vi. Nunca vi uma organização do movimento negro ser fundada proclamando a morte dos brancos. Nunca vi uma organização do movimento negro ser fundada dizendo que qualquer aspecto do seu repertório cultural poderia ser marginalizado, diabolizado, diminuído ou inferiorizado. o que o movimento negro queria era uma equiparação histórica, entendendo que aquilo que ele já tinha trazido para essas sociedades era o suficiente para recontar uma história. O NEM atravessa o tempo e trouxe importantes temas para essas cidades. Mas eu vou ficar no tema da educação, porque foram muitos. O NEM teve dois vereadores, para entender a importância da organização, vereador Márcio de Souza e vereador Lino Pérez. O NEM teve um ministro adjunto, o NEM teve um pró-reitor da Universidade Federal, uma vice-reitora da Universidade Federal, um vice-reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina, um coordenador de programa de educação de uma Universidade Federal, o NEM teve um presidente do IFAM de Santa Catarina e o NEM teve uma rede e tem uma rede de homens e mulheres que atuam em vários serviços com destaque para a ênfase das relações étnico-raciais. Nós trouxemos, então, um programa muito específico, constituído a partir da formação da educação daqueles membros do NEM. Começou comigo, com a Sônia, com a presença do Márcio, depois com a presença do Ivan, e instituímos, então, o programa Educação do NEM, que atravessa desde 1986 até os dias de hoje a sua materialidade, o seu corpo e a sua identidade mais presente. O NEM organizava eventos nos espaços de educação e dos movimentos sociais. E, por incrível que pareça, nós não começamos na rede sendo convidados pela rede. Nós começamos pela rede oferecendo as nossas formações para a rede. até que uma organização internacional norte-americana chamada Fundação Ford, Ford Foundation, olha para essa organização de Santa Catarina, se surpreende. Como assim vocês com essa materialidade, com esse repertório teórico, desconstruindo essa visão da educação eurocêntrica? Nós tínhamos os nossos intelectuais negros e brancos que sustentavam a ideia de que a escola também era e também é um aparelho ideológico do Estado. É o Estado que regula a sua condução e o seu movimento. É o Estado que define os seus princípios. E nós teríamos, então, que debater em torno disso. Na década de 1990, nós achávamos que, para além de tudo que já fazíamos, encontros, reuniões, formações com a secretaria informalmente, com as secretarias de Itajaí, com professores de Criciúma. Nós éramos itinerantes, nós tínhamos uma bolsinha e nós íamos aonde nos chamassem. Jovens, não é? Muito jovens. E aí nós decidimos que precisaríamos de mais. Tínhamos uma Câmara Municipal totalmente branca. Nós entendemos que nós precisaríamos ter um político negro naquele lugar. E assim, em 1992, nós elegemos para a Câmara Municipal de Florianópolis um dos membros do Núcleo de Estudos Negros, que é o vereador Márcio de Souza. Márcio torna-se a terceira pessoa negra ou afrodescendente a ocupar a casa. Antes dele, tivemos o vereador José Ribeiro, sogro da professora Nelly Góes Ribeiro, e a professora Eulina Marcelino, ambos suplentes. Márcio é o primeiro negro eleito para um mandato completo por quatro anos. Assim sendo, dentro de todas as questões que ele trazia e que eram novidades para a cidade, emancipatórias, libertatórias, Márcio trazia a questão sindical, porque ele vinha do SINTE, então compreendia profundamente o funcionamento do sistema educacional catarinense, sobretudo do Foro Anopolitano, e trazia a questão da educação porque era professor do Instituto Estadual da Educação. Ocupou as comissões da casa, as comissões de cultura e educação, chegou a ser secretário e no final da sua gestão de 20 anos, máximo, de mandato, 20 anos de mandato, ocupou também o cargo de vice-prefeito e prefeito suplente em transição. Portanto, um cargo que secretário de cultura, secretário municipal, um homem negro que transitou no universo da política a partir do chamamento do movimento negro e do movimento da educação. Nós conhecíamos lá na Câmara, e quando eu digo nós, eu era chefe de gabinete do primeiro mandato do Márcio, designada pela organização, politicamente, pela Organização Núcleo de Estudos Negros, porque naquela época nós tínhamos esse tipo de disciplina, fazíamos o que o coletivo definia, e o coletivo definiu isso. Então, vou para a assessoria. Sabíamos que existiam no Brasil algumas poucas experiências no campo das relações heterorraciais formalizadas no ensino público. Eu falo do projeto Zumbi dos Palmares, coordenado pela professora Helena Teodoro, no Rio de Janeiro, e falo do projeto Negra Educação, coordenado pela professora Vera Triunfo, em Porto Alegre. Nós conhecemos os dois projetos de perto, viajamos para saber como funcionava, e além dessas iniciativas, tivemos notícias de outras menores, não abarcando todo o sistema, como em Belém e Salvador. Nesse sentido, nós protocolamos, o vereador e a assessoria construíram um projeto de lei que tornava obrigatório, como a lei diz, o ensino afro-brasileira no sistema educacional de Florianópolis. foi uma novidade incrível. Todo mundo queria saber como nós tínhamos conseguido elaborar esse projeto inspirado de um outro no Rio Grande do Sul. Nós fizemos debates com a sociedade, nós começamos a anunciar nos boletins do gabinete o grande feito, e não demorou muito para que outras organizações do movimento negro de Santa Catarina tivessem interesse em protocolar essa iniciativa. assim o fizeram no município de Criciúma, Blumenau e Itajaí. Foi uma longa tramitação desse projeto. A branquitude logo reagiu. O branquancetrismo logo foi acionado. E a Comissão de Justiça considerou a iniciativa inconstitucional. Se vocês tiverem interesse em estudar o processo desse projeto, se alguém quiser fazer um TCC ou quiser fazer uma dissertação de mestrado, eu recomendo. É um projeto extenso, longo, com muitos volumes, com muitas narrativas, com muitos preâmbulos e com muitos enfrentamentos. E aí, nós tínhamos na nossa organização, e como ela colaborava com o mandato, uma advogada negra, que chegou a ser procuradora da Fundação Palmares, procuradora da Universidade Federal do Paraná, escritora, chamada Dora Lúcia Bertúrio. Dora Lúcia Bertúrio chamou para si a responsabilidade de representar esse projeto e de contestar esse parecer que dizia era inconstitucional. Eu me lembro dela, ela tem umas expressões que de vez em quando ela, como assim, ela regala os olhos e fala assim, e ela disse, como assim, Giruse, na Constituição Federal, no artigo 242, eu estou ouvindo ela falando. Um parágrafo primeiro preconiza, abre aspas, o ensino de história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Com base nesse artigo, ela elabora um parecer belíssimo, inesquecível, emocionante, e faz com que a comissão de justiça recue e coloque o projeto em tramitação. Levamos muito tempo, tanto tempo, que o de Itajaí, que foi protocolado depois, foi aprovado primeiro, mas não foi aprovado sem muita luta. O movimento negro de Itajaí nos chama aquela cidade no dia da votação para colaborar para a defesa do mesmo. O presidente da casa, que também era chefe do governo, botou o projeto embaixo do braço e disse que ele não seria aprovado. Eu e Ivan argumentamos sobre a importância desse projeto. Ele ouviu, disse que falávamos bem, abre aspas, vocês são muito inteligentes, fecha aspas, mas o projeto não seria aprovado. Pego o telefone, ligo para o Márcio de Souza, que estava em sessão na Câmara de Vereadores de Florianópolis, e disse, nós temos uma aliada na Câmara, que é a vereadora Azuley Calendes, você lembra disso? E aí eu disse, pede para ela ligar para esse vereador aqui na Câmara de Itajaí. A professora Azuley Calendes assim o fez. Pego o telefone, ligo para ele, eu fico observando ele tirar o telefone, fico observando ele falar, fico observando ele fazer assim com a cabeça e fico observando, ele vira até mim e disse, ok, vocês venceram. então vocês entendem que quando a gente fala de uma lei, a gente não está falando simplesmente de uma lei que foi aprovada, a gente está falando dos movimentos que são necessários para que isso aconteça, porque em todos os lugares há racismo e há resistência. A lei foi aprovada, nós então começamos a desenvolver na cidade uma série de projetos com apoio da Fundação Ford em que trouxemos muitos militantes do movimento negro, Cabenguele Monanga, Petronilha e vários outros. A secretaria liberava seus professores na medida de seu interesse para participar desses eventos que eram organizados na Biblioteca Pública de Santa Catarina, nos auditórios dos sindicatos, sobretudo dos bancários, nos auditórios de alguma escola que disponibilizasse ou cedesse para a gente. Ao mesmo tempo, o NEM organizou uma biblioteca afrocentrada, a primeira biblioteca afrocentrada do estado de Santa Catarina, que foi totalmente referenciada para a rede municipal de Forionópolis. Nessa biblioteca, que depois passou a se chamar esse espaço Centro de Referência de Material Didático Afro-Brasileiro, situado aqui na Rua João Pinto, número 22, nós tínhamos bonecos e bonecas, jogos, CDTECA, livros, mapas da África, coisas que a rede ainda não tinha, a rede ainda não tinha adquirido. E nós, então, tornamos esse lugar um lugar de diálogo, de sustentação, não só para a rede, mas como havia o empréstimo, como havia a necessidade didática do professor e da professora ir até a nossa sede, buscar esse material, nós começamos a perguntar-lhes qual era a intencionalidade pedagógica. Para qual atividade, para qual finalidade, os professores e as professoras começaram, então, a relatar qual era a intencionalidade pedagógica. Então, nós entendemos que precisaríamos de um suporte para esse professor. E o NEM, então, lança uma série de cadernos chamado Pensamento Negro em Educação, dedicado exclusivamente para a rede municipal de Florianópolis e que depois tornou um documento dos mais citados nas pesquisas de pós-graduação no Brasil. Também trouxe o jornal Educação Afro, que era um jornal publicado para a rede. Mas entendia que ninguém ensina aquilo que não aprendeu. Os professores brancos também não aprenderam, os professores negros tampouco. E decidimos, então, fortalecer a institucionalidade da política na rede municipal. Tivemos alguns secretários que não se opuseram, mas que não fortaleceram. Tivemos alguns secretários que foram essenciais para essa existência. Nós tivemos secretários que ajudaram a institucionalizar e a formular. Eu cito especialmente o professor Rodolfo. O professor Rodolfo foi a chave na Secretaria Municipal de Educação. Aquele que entendeu o militante do movimento negro não como um ativista, aquele que entendeu os especialistas do movimento negro não como sectários. O professor Rodolfo, um homem também do Conselho de Educação, um intelectual da educação, logo reconheceu a nossa intelectualidade e a função da nossa epistemologia. A nossa epistemologia não era para criar o contraditório na rede municipal de Santa Catarina. A nossa epistemologia era para criar condições igualitárias de sucesso e a levantar a qualidade de ensino público do município. A ERER deixou de ser considerada um problema e passou a ser um indicador da qualidade do ensino a ser desenvolvido na rede municipal. A ERER passou a ser um princípio educativo e não tema isolado de um contexto para a gente pensar só no dia 13 de maio ou no dia 20 de novembro. E o seminário de ERER não é o início. o seminário de ERER é a celebração daquilo que a rede realiza durante todos os anos. Muitas redes fazem eventos no dia 20 sem ter se preocupado com absolutamente nada o ano inteiro. E uma das minhas motivações e porque eu aceito vir a esse seminário sempre que me convido é que eu sei que aqui é o contrário. Nós temos experiências e muitas das quais me formaram como formadora dessa rede. Eu fico muito feliz em dizer que algumas das formações dos professores e das professoras foram muito valorosas e vitoriosas. Passamos por algumas dificuldades duras. Eu passei uma dificuldade terrível com a turma da matemática. Foi a última que ingressou na formação. A última já protestando o que eu estou fazendo aqui. Não tem nada a ver conosco, EREH. E aí eu começo a contar a história da matemática, a origem da matemática, trazendo os conteúdos africanos. E aí a gente vai indo, vai dizendo que com jogo mancala dá para assinar soma, divisão e multiplicação e vamos indo e vamos indo e vamos indo. Mas eles me odiaram quando eu cheguei na formação deles. Também disputamos as escolas diversas no campo da história. Eu tive que me equilibrar nesse campo. Na educação física é corpo, é mente. Também tivemos que nos equilibrar quando falamos de ciências e artes, muitas linguagens, professores vindo de várias universidades com formações muito plurais diversas. E uma formação que tinha que dar conta e voz e sonoridade a essa polifônica a formação dos professores e das professoras da rede municipal. Não cerceamos a liberdade de cátedra de ninguém. Só queríamos entender qual era o projeto. E, nesse sentido, fomos provocados pela professora Altair Felipe e pela diretora Roseli Pereira a uma profundidade e uma normativa muito diferente, muito diferenciada. Já tínhamos a LDB, já era obrigado o PPP nas escolas e, aí, então, a formação passa a ser pautada por algumas perguntas norteadoras. Que sociedade queremos? Que escola queremos? Que aluno queremos? Obviamente que tendo como eixo o racismo e as relações raciais. Pela primeira vez na vida, escrevemos um texto, O Negro, no projeto político-pedagógico das escolas, provocado pela professora Altair, na escola Dilma Lúcia dos Santos. Tem ainda esse texto, professora, guardado? Tem tanta coisa, diz ela. Gostaria muito, professor, é um texto histórico. Foi o único no Brasil. Reproduzimos tanto, pediam tanta cópia de tudo quanto é canto e nós mandávamos. Um texto que precisasse ser revisado, obviamente, mas me lembro perfeitamente do tempo em que nós sentamos para escrever o negro no projeto pedagógico das escolas para a rede municipal de Florianópolis. A partir daí, as formações das redes passaram a ser maiores com outros sujeitos, com outras pessoas, não só com a Geruzi. A Geruzi foi a primeira formadora que deu formação para todas as disciplinas. Mas aí, a sociedade começa a ficar robusta na universidade. As cotas levam uma população significativa para lá. Então, se antes eu e o Márcio e mais de meia dúzia de pessoas tínhamos que falar de biologia, saúde, arquitetura e o tema que nos mandassem, nós começamos a perceber que não. Já estávamos formando pessoas na universidade. Já tínhamos médico, não precisava mais falar de saúde. Já tínhamos arquiteto, não precisaria mais falar de moradia, habitação, de interesse social. E aí começam a aparecer os sujeitos e a diversidade da formação e das linguagens também se apresenta. A lei, ela ainda está em exercício porque nós ainda não fizemos o básico aquilo que ela diz que é afetar o currículo das escolas. Quando nós chegamos a um seminário que iniciou-se em 2005, em 2024 e entendemos que foram 30 experiências e não todas as escolas e não todos os professores, é porque a lei ainda não está afetando o currículo das escolas. Nós queremos que a lei seja apresentada aqui como um estímulo para os outros a partir dessas experiências, mas também perguntamos sobre as ausências. Por que temos ausências? por que ainda precisamos desafiar o professor a fazê-lo entender que a escola é do aluno? A escola não é do prefeito, a escola não é da secretária da educação, a escola não é do professor, a escola existe para o aluno. que a nossa função é pública, que nós não temos que achar nada sobre aquilo que é direito. A população negra conquistou, a partir da lei de 1639, em 2003, nacionalmente, e não só mais o município de Florianópolis, um direito que lhe assiste, que é saber de si. é extremamente, extremamente violento uma criança negra passar um ano letivo na escola sabendo tudo sobre a história dos outros e não saber nada sobre a história dela. Esse apagamento que às vezes nós fazemos de forma inconsciente corrobora para com o racismo e não com o antirracismo. Silêncio também é racismo. A nossa educação, a nossa educação pública, ela tem que ser pública. Eu me repito nisso intensamente em todas as vezes. Chegamos ao ápice. Eu já estou concluindo. Chegamos ao ápice. O ápice é a publicação da matriz curricular para a educação das relações heterorraciais na educação básica. Florianópolis é o segundo município brasileiro a ter uma matriz curricular da educação das relações heterorraciais. E é o primeiro município que constrói a matriz com a rede. Ela poderia ter sido escrita em uma sala a partir de um contrato frio de uma assessora à prefeitura e ao BID. Mas nós fizemos uma provocação a quem estava financiando. Por que não com a rede? Nós queremos fazer com a rede. depois que fizemos a proposta e nós olhamos e pensamos que loucura que acabamos de fazer. E fizemos. A matriz é autêntica, legítima e escrita com a rede. A matriz diz que a heré não é só das pessoas negras. A heré é de todo mundo. Assim como disse a Bidias do Nascimento, há muitos anos atrás, quando ele fez a provocação de uma lei parecida com a mesma intencionalidade que há 4.446 e perguntaram para ele por que uma lei, ele disse porque os negros e os brancos precisam se reeducar. Os brancos precisam se reeducar do seu complexo de superioridade e os negros e os negros do seu de inferioridade impostos pelos brancos. Porque é tudo complexo. Tanto a superioridade como a inferioridade são coisas fora do lugar. Nós precisamos nos reeducar à convivência das relações étnico-raciais que sempre tivemos. Então, eu trazendo a matriz como ápice da implementação da lei 4.449, eu digo que tivemos algumas conquistas que foi institucionalizar a política, dialogar permanentemente com um conjunto de referências. Então, a lei mudou os conceitos, mudou os vocabulários. Nós torcemos conceitos novos. Eu, hoje, quando vejo os projetos que vocês estão apresentando, que eu vi na programação, fiquei curiosa com alguns pelos conceitos que eles já estão trazendo no título. Olha, é um conceito novo. Quero saber o que significa isso. Então, a linguagem da escola mudou com a chegada dos indígenas e com o afro-brasileiro. Nós trouxemos outros conteúdos, nós trouxemos outra literatura, percebem? A literatura infantil, a literatura africana, a literatura afro-brasileira. As professoras de língua portuguesa começam a perceber que nem tudo é só grafia, não é? Que a oraligrafia também é importante, é o falar escrevendo ou escrever falando. que nós precisamos entender o tempo de aprender, o tempo de ensinar, porque a cosmovisão africana e a cosmovisão indígena no que se refere a tempo não é a mesma cosmovisão branca e que a escola é pautada em ritmo de aprender na cosmovisão branca e no tempo branco. que, quando a gente pensa nos adultos, a gente também tem que pensar em todas as... o legado que ele está trazendo como sujeito oral. Ele só não é escolarizado. Mas a gente também traz na matriz um debate muito importante. Uma coisa é educação e outra coisa é escolarização, que são coisas distintas. Nós precisamos escolarizar e educar. digo que nós criamos, então, em 2005, nós não, a secretaria, o grupo de trabalho, que é uma institucionalidade importantíssima, e as escolas passam, então, a ter um acompanhamento permanente com avanços e também com algumas questões tensas. Lembro perfeitamente quando a educação infantil entrou nessa pauta. A educação infantil resistiu um pouquinho, porque a gente extrapolou o cuidar, a gente dizia, baseado muito naquela frase do Nelson Mandela, que racismo também é aprendido. Se a gente ensina a ser racista, a gente pode desensinar. Ah, tá. Tá bom. Aquela que diz que vai falar pouquinho. E aí, a gente traz mais a educação infantil dizendo o seguinte, não, as crianças de educação infantil aprendem. E isso ficou muito evidente quando as primeiras bonecas começam a chegar nas creches, como as crianças selecionam, rejeitam, acolhem essas bonecas, elas estavam dizendo para as professoras como o racismo estava instalado nelas. Também chegou com as professoras, quando nós entendemos que cabelo branco e cabelo preto não é a mesma coisa. E que se elas de fato queriam cuidar, nós iríamos mandar para as escolas produtos para o cabelo afro. Nossa senhora! Foi um problema muito sério. Por uma coisa muito simples. A professora naturalizava a ideia de que usar o produto de cabelo branco na criança negra não era problema, mas que usar um produto negro para a criança negra no cabelo dela, esse sim seria o problema. E aí foi feita oficina nas escolas de como pentear, de como trançar, de como usar, porque algumas mães percebiam que as crianças brancas eram entregas penteadinhas com o cabelo refeito e as crianças negras iam com o cabelo todo bagunçado, porque a professora mesmo dizia não sei lidar com esse cabelo. Então, esses projetos todos que nós desenvolvemos trouxeram para nós, na nossa perspectiva, de educação, aquilo que o Márcio também trouxe. Primeiro, uma coragem permanente e desafiadora, reconhecendo que o movimento negro é o protagonista desse processo e que as pessoas negras são protagonistas desse processo. Nós ainda temos nesse programa e nessa política uma coordenadora negra e sabemos que o fato da Sônia estar nessa coordenação faz muita diferença. sabemos também e mantemos o nosso desafio pensando essa lei, entendendo nos seus desenvolvimentos no sentido da qualidade de ensino que estamos oferecendo na nossa rede. Florianópolis e Santa Catarina, no ano de 2024, podemos afirmar, porque aqui está a Associação de Professores Negros, a Zâmbia, está representando, podemos afirmar que Santa Catarina bateu todos os recordes em 1024 de racismo em ambiente escolar. Todos. Envolvendo todos os sujeitos. Crianças negras que tiveram o cabelo cortado por outros amiguinhos. Crianças negras que foram, sofreram racismo por pertencerem à religião de matriz africana e terem que portar os seus paramentos. Crianças negras chamadas de macaca, crianças negras reclamando em casa de que o contato com o professor nas relações afetivas era mínimo, que não havia nenhum contexto de afago e de amor, como diz o Paulo Freire, aprende-se pelo amor, na pedagogia do amor. Professores negros reclamando de hostilidade de outros professores, piadinhas políticas de necessário em ambiente escolar, piadinhas sobre as datas mais importantes da população negra, VIDE, Dia da Consciência Negra, piadinhas sobre a forma do cabelo e o que o professor está usando, piadinhas sobre abordagem pedagógica. Esse conjunto de piadinhas está em um campo chamado racismo recreativo. professores que estavam desenvolvendo projetos e que foram perseguidos por articulações religiosas, diabolizando o conteúdo dos professores em escola de aula. Temos aqui alguns professores registrando cartinhas escritas com o mesmo teor e distribuídas aos alunos dizendo que, em razão de uma música que o professor trouxe para a aula de educação artística, a música da Clara Nunes, o canto das três raças, que aquilo ali era coisa do diabo, que a criança não participaria da aula. Professores diabolizando professores, professores interditando corpos negros que não heteronormativos, professores incorporando apelidos a nomes africanos e crianças negras. Santa Catarina extrapolou na violência física, em casos, inclusive, de adultos utilizando do seu poder de ser adulto, do seu poder de ser autoridade na escola, estigmatizando a trajetória de alunos. A última criança a quem tivemos notícia, a professora chamou, abre aspas, de macaca, fecha aspas. Nós estamos, então, nesse momento, dizendo que celebramos, sim, a Lei 4.446 e celebramos o Dia da Consciência Negra. Contudo, ainda temos um profundo e agudo desafio na sociedade catarinense. Nós não adotamos e não aceitaremos comportamentos extremistas no ambiente escolar. A escola é pública, é um direito nosso e deve ser vigiada e acompanhada pela sociedade civil. Não aceitaremos comportamentos extremistas, não aceitaremos comportamentos violentos contra a nossa criança, a nossa juventude, os nossos professores. Não aceitaremos negação de direito. Estaremos vigiantes e vigilantes para entender que, como disse Antonieta de Barros, a educação é a transformação social. Ela é o maior bem de uma família e de uma sociedade. Ela é o bem que incorpora a convivência, o diálogo. Nós aprendemos a viver em sociedade na escola. E, se existe racismo na sociedade, se ele também está presente na escola, nós precisamos reorganizar o que nós estamos fazendo no nosso espaço. Não que nós não tenhamos, nós teremos, e aí nós teremos que educar as nossas crianças de forma como combatê-los e como abandoná-los. Contudo, há um sujeito mediador chamado professor e professora, que, na maioria das vezes, tem se negado ao seu papel histórico de ser formador de gerações. Como disse Márcio, para finalizar, não é só a covardia que nos assusta, e ela existe. E nós sabemos que, em alguns contextos, as pessoas precisam de mais amparo de rede. Nós também precisamos dizer que, além da covardia, é preciso enfrentar o racismo, aquele que cada um de nós carrega. Não vamos romantizar uma ideia de que estamos todos livres de racismo. O antirracismo é uma formação cotidiana, é uma formação que começa quando nós entendemos a expectativa que temos para com as nossas crianças negras. Muitos de nós, da minha geração, quando chegávamos na escola, o nosso final de ano já era definido pelo primeiro dia de aula. A professora já estabelecia a expectativa em relação a nós. Nós somos aqueles que revolucionamos esse projeto. Então, eu, Jeruzi Romão, que participo da formação da rede, ao mesmo tempo que parabenizo todas e todos vocês, digo-lhes que os nossos anos difíceis em Santa Catarina, longos e ainda tensos, que foi finalizado com um processo emancipatório que ainda não foi concluído, precisa do reforço, do apoio, da coragem, do compromisso, do entendimento, da intencionalidade, da rede municipal e de vocês, professores e professores. A quem eu agradeço profundamente. Eu não seria a formadora de professores que sou, que me aposentei no ano passado nesse lugar, sem a existência de vocês, sem saber que é possível. Eu sei que é possível, porque vocês já me mostraram que é possível. Eu sei que é possível dialogar com professores negros, brancos, indígenas. Eu acredito na capacidade que um professor tem de transformar em coisas pequenas. vamos começar entendendo a África como o continente materno de toda a humanidade. A África não é só o continente das pessoas pretas, que muitas vezes eu acompanho, estou fazendo uma pesquisa sobre racismo nas redes sociais, especialmente TikTok, desde a pandemia que eu estou fazendo esses estudos, e aí eu percebo o quanto a palavra África é usada como agressão para com os negros brasileiros. Mas é preciso entender que a humanidade começou na África. Nós somos os negros africanos e os brancos são afrodescendentes. Que cor de pele, que cor de cabelo, que cor de olhos são mudanças genéticas envolvendo o clima e território, mas que a matriz do genoma é o mesmo. A humanidade afrodescendente dependente do quão loiro você seja. E, por último, quero dizer que a gente tem o dia da consciência negra, mas também tem o dia da paciência negra, que é ouvindo que não existe humanidade, consciência negra, que existe a consciência humana, que não existe isso, que não existe aquilo, mas a gente sabe que existe sim. Existe a pessoa negra, a polícia militar de qualquer lugar do Brasil sabe identificar muito bem uma pessoa negra. a gente sabe que nos concursos que são identificados etnia, quais que ficam de fora? A gente sabe que, com trajetórias iguais, mulheres negras e mulheres brancas recebem salários diferentes. A gente sabe que a nossa juventude sofre abordagem policial nesse país e a letalidade é maior relacionada a elas. Nós sabemos ainda que moramos em uma ilha, mas que as piores habitações estão voltadas para as nossas comunidades negras. Portanto, não me venham dizer que não tenham consciência negra. Consciência negra é o lugar do surgimento da Lei 4.446, porque nós sonhamos, eu, Márcio, Ivan, Dora Lúcia, professora Nelly e professora Altair, nós sonhamos com uma sociedade igualitária, onde não haja hierarquia racial. Nós somos a maioria da população desse país. Vocês imaginam, já imaginaram se a maioria da população desse país decidisse eliminar aqueles que os afetam? Indígenas e negros vêm de valores civilizatórios que a compreensão da humanidade é para além de qualquer tipo de violência individual ou coletiva. Assim, eu finalizo dizendo, nós, da Rede Municipal de Santa Catarina, somos os únicos que temos a oportunidade de celebrar uma lei com 30 anos de vigência e atuação. Nós somos os únicos que podemos celebrar um programa com 21 anos de atuação. Nós somos os únicos que podemos dizer que nós não perdemos nada, muito pelo contrário, nós recompomos trajetórias de crianças, adolescentes e adultos quando assumimos o compromisso de enfrentar o racismo. Nós não estamos falando aqui de educação das relações sociais. Eu não sou dessa geração. Também não sou da geração de educação de promoção da igualdade racial. Eu não quero promover igualdade nenhuma, eu quero combater o racismo. E esse é o instrumento que me envolve como professora da rede pública, como uma mulher negra que acredita na revolução. muito obrigado. Obrigada. Aplausos 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 Obrigada. Aplausos Eu fiquei tão emocionada que eu ia fazer a mediação dessa mesa que sequer me autodescrevi. Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, cabelo na altura dos ombros, estou vestindo uma blusa preta com símbolo do grupo de estudos amifricanas em branco, estou com uma calça e um sapato marrom. Gratidão, professora Jeruz, pela fala. Vou tomar aqui a palavra mais uma vez, só para evidenciar a proposta de conversatório, que é uma conversa circular, em que é um momento de partilha. Então, as pessoas que estiverem aqui falando e quem estiver ouvindo, compartilhar e partilhar desse momento e ficar à vontade para fazer considerações, enfim, breves nesse sentido e por isso se diferencia da conferência. Então, agora, fazer aí a apresentação que era para ter feito antes de chamá-las à mesa, ao momento do conversatório, que é a professora Anaíuzi, professora doutora Anaíuzi Pereira de Azevedo, Pazin, com a partilha Projeto Ubuntu, da Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito, Experiências e Reflexões sobre a Prática da Eré, é apresentada por ela. Parabenizar esse incrível trabalho e também por poder, de algum modo, contribuir e conhecer os estudantes. Parabéns, Nayuzi. Bom dia. Bom dia. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, cabelo na altura do queixo. O meu sinal em Libras é assim. Estou vestida com uma calça preta, uma camisa preta, com o símbolo Sankofa, que é do nosso grupo de estudo, que é esse pássaro que tem a cabeça voltada para trás e carrega num bico o ovo, que seria o futuro. Então, não é um tabu olhar para o passado, aprender com ele, transformar esse presente e construir um futuro mais próspero. Eu estou nervosa, tá? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que ligar aqui, né? Acho que eu liguei. Ou já estava ligado. Ah, então eu desliguei. Tá bom. Então, deixa eu passar. Não está aí. É para lá? Aqui. Ah, tá. Agora... Valeu. Então, primeiro eu quero agradecer o convite da partilha, pedir permissão para essas mulheres que vieram antes de mim, pedir a bênção também, porque é com vocês que eu me fortaleço. E eu vou fazer essa partilha sobre o projeto Mutu da Escola Beatriz. Beatriz, a gente pode conversar depois sobre os desafios, mas agora eu vou falar só sobre coisa boa, o que a gente desenvolveu na escola. E, enfim, falar sobre como que é, contar um pouquinho da história do projeto, como é que a gente construiu o projeto. O primeiro projeto é amparado pela nossa matriz curricular para as relações étnico-raciais, a gente tem uma legislação também ampla que nos ampara, desde a lei 10.639 a 11.645, a nossa lei municipal, 4.446. E a gente também tem o nosso seminário, porque como eu sou uma mulher das águas, é aqui no seminário onde eu me banho, é aqui no seminário onde eu me fortaleço, onde eu vou para o meu ambiente de trabalho mais fortalecida, me sentindo mais potente, para repensar a minha prática enquanto professora de história e também para pensar no desenvolvimento de projetos na escola. O objetivo do nosso projeto, a gente tem como objetivo entender que a escola e evidenciar que a escola, por meio de suas práticas e da participação da comunidade escolar, pode contribuir para o desenvolvimento da corresponsabilidade na superação do racismo. Então, qualquer pessoa negra que esteja aqui sabe que as nossas primeiras experiências racistas foram na escola. Então, a gente não é não falando sobre isso ou silenciando que a gente vai combater. É muito pelo contrário, a gente vai estar, como a Jerusalém disse, fortalecendo, a gente vai estar reforçando. A gente tem como objetivo específico também no projeto envolver toda a comunidade. Então, no papel parece algo assim, meio que etapista, são etapas que a gente vai pensando. Mas é envolver, é colocar o projeto, já está no PPP da escola. A gente envolve a direção, então um projeto que tem três anos, e daqui a pouco vou falar para vocês, mostrar para vocês o que a gente desenvolveu no ano de 2024. seria impossível se a direção da escola e a equipe pedagógica não tivessem envolvida. E, para além disso, se a direção da escola e a equipe pedagógica, que é composta por mulheres brancas, também não estivessem fazendo letramento racial. Então, a gente envolve a equipe pedagógica, corpo docente, também pensando no corpo docente. Então, a ideia é fazer esse movimento, movimentar a escola, em torno do projeto. Então, como é que a gente faz isso? Como é que você movimenta uma escola? Então, a gente pensou, e aqui falar também, como eu estou falando no nome do coletivo, da escola Beatriz, da gente perceber que era uma necessidade da gente construir um grupo de estudos. porque a gente tem as nossas formações, mas a gente pensar a nossa escola também. Então, era necessário, é fundamental a gente criar um grupo de trabalho. Então, era um grupo de estudo e trabalho. Esse grupo, como é que funciona? A gente tem sempre tarefas, a gente se encontra uma vez por mês, de forma online, e a gente tem uma tarefa durante o mês, que é ler um artigo, um capítulo de livro, e discutir, e repensar as nossas práticas. A gente não obriga ninguém a fazer parte do grupo, mas a gente está sempre fazendo o convite. Então, a gente faz esses encontros, no ano de 2024, a gente já fez março, abril, maio, junho, agosto, setembro e outubro. Aí a gente também tem como objetivos, os objetivos do nosso grupo de estudo, do nosso GT de trabalho, é também o letramento crítico dos profissionais da Escola Beatriz, que é esse conjunto de práticas pedagógicas, que tem como foco conscientizar os profissionais da escola sobre a estrutura e o funcionamento do racismo na educação. Isso, para a gente, é fundamental, porque sem letramento racial, você não consegue fazer uma crítica ao seu material didático. Então, é nesse momento que o colega vai começar a observar, a ter um olhar mais crítico sobre o seu material didático, o seu planejamento. E aí é o aprofundamento teórico, conceitos como raça, racismo estrutural, branquitude, pacto da branquitude. O projeto tem um grupo articulador, porque a gente pensa assim, um projeto, você tem que ter um grupo que esteja movimentando e fazendo essa articulação com todo mundo da escola. Então, é a equipe pedagógica que está articulando, junto com a direção, comigo articulando, com os setores da escola. Desde a organização do grupo de estudo, dos capítulos que a gente tem que ler, dos artigos que a gente está lendo, ou repensar a nossa prática. Então, existe esse grupo articulador, que também pensa a formação presencial. Então, a gente, nas nossas reuniões pedagógicas durante o ano, esse grupo articulador pensa, bom, a gente tem um grupo que faz parte do GT, mas a gente não tem 100% de adesão na escola. Então, a gente quer também trazer na formação, nos nossos encontros pedagógicos, trazer também a discussão das relações étnico-raciais, nessa perspectiva antirracista. Então, a gente teve formação esse ano, de 2024, com a professora Raíssa, que trouxe para a gente essa discussão na área de ciências, trazendo toda a questão do racismo científico no passado, na virada do século XIX para o XX, mas como o racismo é uma tecnologia, e está sempre se atualizando, como é que isso permanece no nosso material escolar, nos nossos livros de dados, como isso aparece. Então, foi extremamente importante a conversa com ela, com a professora doutora Patrícia também, a gente fez uma formação sobre raça, sexualidade, raça, sexualidade e gênero, e também foi um momento importante para o grupo, para a gente sair das nossas caixinhas. E a gente teve também a formação com a professora doutora Carol Carvalho, que traz para a gente essa importância da história de mulheres negras de nossa cidade, das escolas de samba, e fundamental, a Carol traz para a gente também, que a gente tem que estar estudando, e que a gente precisa se apropriar dessas histórias para a gente estar trazendo para as salas de aula. Então, como é que a gente faz isso? Então, a partir dessa organização do grupo, a gente pensa também que tem que estar no planejamento. Se a gente tem um grupo de estudo, se a gente tem um grupo de trabalho, se a gente tem formações, isso tem que aparecer no nosso planejamento. Então, a gente pensa um cronograma de reuniões, de planejamento com a supervisora da escola, e aí a gente vai se aproximando dos professores, é um diálogo, uma conversa, para pensar os seus planejamentos e como é que a EREA aparece no planejamento. Tanto dos professores dos anos iniciais, finais, os professores auxiliares. Então, eu vou trazer exemplo de algumas práticas que foram desenvolvidas ao longo do ano. A gente teve, por exemplo, no professor Éder de História, a gente pensou um cinema Sankofa. Então, o cinema Sankofa é pensando filmes, curta-metragens, onde a gente trabalha com o cinema negro, os estudantes do sexto ao nono ano têm acesso, vão assistir esses filmes, e depois de cada curta a gente faz um debate. Então, por exemplo, uma fala dos estudantes, que surgiu muito depois, na roda de conversa, é como que o cinema comercial trata a população negra, como bandido, como traficante, como famílias desestruturadas, e como que os cineastas negros trazem essa questão nos seus filmes. Então, a maioria dos filmes que são Marque nos Rodeia, que trabalha, que fala sobre Marque nos Rodeia, que trabalha com uma mãe solo, bem-sucedida, tem a questão, atravessa no filme a questão do racismo, mas o filme, o seu cerne é afeto. E aí a gente tem desde a Câmara de João, falando sobre ancestralidade, Meu Nome é Malu, e Molina, Então, é uma outra perspectiva. E, para além disso, a gente também faz uma roda de conversa, falando como que o movimento antirracista também está presente no teatro, no cinema, e como que o próprio grupo, o cast, que produz o filme, composto por pessoas negras, dessa importância. Aí a gente traz também, pensando o professor de ciências, que é um homem branco, o professor Marcelo, passa, a partir desse processo de letramento racial, começa a ter um olhar crítico sobre o seu próprio livro didático, porque a ciência nos livros didáticos ainda aparece como centro da ciência, da produção da ciência na Europa, então essa visão eurocêntrica. Então, como é que eu posso romper com isso? Então, eu tenho que pensar um planejamento em que eu traga também mulheres negras, cientistas negras, pessoas negras, para no presente e no passado, para as minhas aulas de ciências, no caso, a aula de ciências, e aí envolver também os estudantes. A gente também tem a professora de português, que pensou junto com a professora Carol de Artes, então, a Gabriela e a professora Carol também pensaram numa produção de cordéis, então, quando a gente estava discutindo um planejamento, vai trabalhar com a linguagem de cordel, a gente pensou a princípio de trazer personalidades negras, mas ia pensar também em personalidades de Santa Catarina, que também foi um trabalho de pesquisa, que envolveu todo, inclusive envolveu até a família dos próprios estudantes, que foi bem bacana, assim, essa atividade. E aí a gente tem a sacola literária do professor João, professor João do quinto ano, que vai apresentar o trabalho, a sequência didática para vocês amanhã, então, não vou dar muito spoiler, mas foi um trabalho belíssimo, porque o João faz essa discussão com os estudantes do quinto ano, sobre raça e gênero, e daí tem toda uma, a gente planeja a sacola literária, os estudantes vão levar para casa, tem atividade, e aí o João vai falar para vocês amanhã, vai contar exatamente como é que se deu esse processo, que é um processo muito bacana. E a gente também tem as cestarias indígenas do quarto ano, depois de uma experiência que a gente teve com o cacique Sadric, que na casa de passagem, que fala sobre cestaria, sobre grafismo indígena, e nos chama a atenção, porque as cestarias, Caingang, Guarani, Choclém, são diferentes. Então, pensar isso também, para estar levando essa discussão para a escola, com os estudantes do quarto ano. Aí o professor de educação, os professores, são mais de um professor de educação física, como tem os jogos escolares, aí desde o ano passado a gente estava pensando, também em estar fazendo essa discussão dentro da área de educação física, que é fundamental, a gente sabe da história da educação física, que é muito eurocêntrica, pensar os jogos escolares Beatriz Antirracista, trazendo essa ideia de esportistas negros e indígenas. E aí cada equipe trabalhou com esportista negro, criou sua própria bandeira, teve que pesquisar, foi um momento que envolveu também toda a escola. Então, a ideia é a gente passar o ano inteiro nesse movimento. Então, não é o novembro. O novembro é um mês para a gente celebrar o que a gente produziu durante todo o ano. E para a gente também se olhar enquanto escola. E aí, numa conversa com a Camila, que é a nossa diretora, a gente já discutia antes, há uns quatro, cinco anos antes, a gente sempre, as nossas conversas eram sobre a implementação da lei, sobre a nossa matriz, e a gente estava falando sobre representatividade. E daí, dessa conversa sobre representatividade, nasce mais uma, o Trajetórias Negras. E esse ciclo de palestra, trazendo para a Escola Beatriz, pessoas negras de diferentes áreas do conhecimento, que pudessem contar a sua trajetória. Então, a gente começa com o Vitor Lexon, que é um jovem jornalista, que fala sobre a sua trajetória na universidade, sobre as cotas. E foi super bacana. Depois, a gente teve também um Trajetórias com o fotógrafo Rony, que conta para a gente por que ele se tornou fotógrafo, conta também o seu processo de criação do Antonietas. E aí, a gente vai... Foi também uma palestra incrível com o Rony. A gente também teve uma palestra com a Isha Gabriela, que é uma estudante travesti, que conta para a gente sobre a sua trajetória na universidade. Ela é poetisa, ela é modelo, ela trabalha com o Islã. A Isha Gabriela, a Gabi, que a gente chama, já tinha sido trabalhado comigo como PIBID de História. Então, foi um momento incrível para a gente da escola. E depois, a gente teve um Trajetórias com a nossa enfermeira do posto, que tem uma identidade, que trabalha com a saúde escolar, o programa Saúde Escolar. E a Juliana faz também uma palestra incrível, porque ela traz as fotografias dela de infância. Então, a partir de suas fotografias de infância, ela vai contando a trajetória dela. E traz, claro, toda uma história da família, desde a construção, fala sobre a construção de Brasília, porque os pais se conhecem em Brasília, até a vinda para Florianópolis, e a importância da educação na vida da Juliana, porque a Juliana tem mais de uma faculdade. Ela é formada em educação física também, enfermagem e educação física. E daí a gente fecha com chave de ouro, com o professor Pedro Cabral, que trabalhou na Escola Beatriz por mais de 30 anos. O Pedro Cabral se aposenta na Escola Beatriz. O Pedro Cabral, para a gente, era uma referência dentro da escola. E aí ele fecha o nosso Trajetória Negra contando toda a sua trajetória dentro da educação, como um dos primeiros homens negros a fazer doutorado na rede, e assim ele vai contando a sua trajetória. A gente também tem um seminário étnico-racial que é justamente para a gente se enxergar enquanto escola. Então, o nosso seminário é o momento de a gente olhar para a gente, se olhar para a escola e o que a gente fez durante o ano. Então, é o momento em que os professores vão expor os seus trabalhos, as suas atividades desenvolvidas durante o ano e, para os estudantes, a gente tem oficinas. Então, para os estudantes, a gente teve, esse ano, por exemplo, a gente teve oficina de dança afro, oficina de capoeira, oficina de hip-hop, de tranças, palestras sobre racismo no futebol, contação de história. A gente teve uma série de atividades para os estudantes e os professores... E esse é um momento importante para a gente, porque é quando a gente se olha. Então, a gente vê, de repente, o que a gente pode, o ano que vem, estar repensando, qual é a área que ainda não está trabalhando, resistências, vamos lá conversar. E a gente pensou também que tinha que ter um grupo de estudantes, os estudantes tinham que estar com a gente também. Então, a gente tem esse grupo, que é o grupo Sankofa, em ação, pensando os estudantes como multiplicadores do projeto, em sala de aula. e também nas famílias. E aí, a gente tem uns objetivos, envolver os estudantes, explorar temas, estudar e produzir material gráfico. Vou acelerar um pouco. Aí a gente pensou um espaço também onde a gente pudesse estar expondo os nossos trabalhos, as nossas produções, que fosse um espaço onde todo mundo passasse, todo mundo enxergasse, não só ali dentro da escola, mas as famílias também. Por isso, nasce o mural Sankofa. A gente tem intervenção nos ambientes da escola, os estudantes produzem os seus cartazes, e a gente vai colando pela escola. Os símbolos adinkras no refeitório da escola, então, percebam que a gente está sempre se movimentando dentro da escola. E daí a gente tem também oficinas, que a gente chama oficinas adinkras. Então, a gente teve uma oficina Sankofa, com o terceiro ano, que é trabalhar com a Tecília dos Santos, uma produção de fanzine, os estudantes levaram para os estudantes do terceiro ano. Então, aqui é uma oficina junto com eles. E aí a gente tem vozes ancestrais, com Daniel Mudurucum, que a gente vai fazendo leitura, roda de leitura, com os estudantes. material didático antirracista, desde jogo de tabuleiro dominó, jogo da memória caigangue, jogo da memória intelectuais negros e negras, cards sobre expressões racistas, tire do seu vocabulário. Oficina de Islã. Oficina Biomi com a Lena Martins, que é a criadora da boneca Biomi, o perigo de uma história única também. Nosso cabelo, nossa ancestralidade, que é uma questão, muitas vezes, a nossa experiência racista é a partir dos nossos cabelos. Então, trabalhar com os estudantes sobre a estética, a beleza negra, isso foi importante. Aqui eles estão assistindo um documentário, que tem esse título, Nosso cabelo, nossa ancestralidade. A gente começa esse projeto com uma leitura de um texto da Luciana Bento, cabelo bom e cabelo ruim, será que isso existe mesmo? Então, a partir da leitura do texto, a gente faz uma discussão com os estudantes. E aí a gente começa a pensar, a partir de uma pergunta dos estudantes, que é por que o cabelo nasce crespo, liso, cacheado ou ondulado, a gente vai para o laboratório de ciências para fazer uma aula sobre genética, sobre química. E aí foi muito bacana essa aula para entender que a composição de um cabelo liso e de um cabelo crespo é a mesma composição. São as ligações químicas do cabelo que dá o formato crespo, liso, ondulado, e isso foi bem importante para a gente, bem interessante. Aí a gente pensa uma oficina também de escrita criativa, a poesia da canção. A gente trabalha com o Naracoto, porque a gente estava trabalhando com essa questão da beleza negra, de uma estética, e era superimportante a gente romper com essa ideia apenas de o que é belo. E aí a gente começa a trabalhar com a canção Linda e Preta, que é uma canção maravilhosa, e os estudantes são desafiados a produzirem, se inspirando na canção, produzirem poesias. E as poesias são as mais belas. Não vou conseguir trazer aqui para vocês, mas a gente apresentou na Feira do Conhecimento a sequência didática desse projeto, Nosso Cabelo, Nossa Ancestralidade. E aí a gente começa com as rodas de leitura, vocês percebam que eu fui fazendo muita roda de leitura já nos preparando para esse aqui, que era a menina... A gente traz o livro do Signei Nogueira, que é um babalorixá, o autor do livro é A Menina dos Cabelos d'Águas. Então os alunos começam a ler para os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano. Então aqui, essa leitura, esse processo de leitura para os pequenos, que foi muito bacana, foi uma experiência incrível para a gente. Os alunos também, os estudantes pensaram, quando a gente estava organizando a roda de leitura, os estudantes disseram assim, tá, mas criança pequena precisa... Será que eles vão se prestar atenção, só no que a gente está falando, na nossa leitura? Vamos criar um cenário? Então vocês podem perceber que eles criaram um cenário ali. Esse cenário foi criado pelos estudantes Sankofa. E aí a gente leva... Existe um projeto já com o NEI, Nossa Senhora Aparecida, com o G6, já exige essa parceria. E a gente se integra a esse projeto, a gente foi super bem recebido, conversamos com a professora, com a supervisora, e foi muito bacana essa roda de leitura. A gente leva o livro A Menina dos Cabelos d'Água, e foi um momento incrível para a gente também de troca. E aí a gente tem as saídas de estudo, que eu vou acelerar agora, que a gente chama de intercâmbio de ideias, que é levar os estudantes Sankofa para a universidade, que aquele lugar os pertence também. E aí foi uma troca muito interessante para que os alunos se entendam também com esse coletivo de estudantes negros e indígenas da FAED, que é o Sagrai, que a permanência ainda é uma luta e que a gente só se fortalece no coletivo. Então, a universidade é apresentada por esses estudantes, a gente tem dinâmicas, e foi um momento extremamente importante. A gente fez um intercâmbio de ideias também com a Feira Cultural Indígena da Resistência, na Casa de Passagem, uma aula sobre a ocupação daquele território, uma aula sobre populações indígenas de Santa Catarina, por que eles estão ali, quem são os grupos indígenas que estão ali, os povos indígenas. Então, foi um momento extremamente importante, especial para o grupo, e no final, os estudantes indígenas convidam os estudantes de Sankofa para jogar futebol. E aí a gente participou, agora a gente participou do primeiro, da Oberery, que é a primeira Olimpíada Brasileira de Relações, eu estou terminando, de Relações Étnico-Raciais, Afro-Brasileira, Africanas e Indígenas. Como é a primeira, a gente estava aprendendo, entramos nessa experiência para aprender, mas a gente se surpreendeu e nos classificamos para a quarta fase. A gente já está também na elaboração de trabalhos, porque a gente já tem tarefas para fazer, a gente já fez algumas tarefas da quarta fase, e a gente tem a expectativa de passar, mas está sendo uma experiência muito bacana. E aí é isso, gente. Eu agradeço o convite, eu falo sempre que aqui o seminário é um momento extremamente importante, é um momento que a gente se fortalece, é um momento que a gente se inspira nos trabalhos dos colegas, e um momento que a gente volta para o nosso lugar de trabalho sabendo que a gente não está sozinha, que a gente tem, sim, muita força, e que eu não é... Se vocês me perguntarem assim, ah, então não existe mais... Eu ainda tenho alguns minutos. Não existe... Não existe mais racismo, então, na Escola Beatriz? Sim, eu gostaria de trabalhar numa escola sem racismo. Essa é o que a gente idealiza. Porém, a gente está numa sociedade que se estrutura estruturalmente racista. Então, todas as opressões atravessam essa escola. Mas tem uma coisa muito importante que a gente percebeu ao longo desses três anos. Hoje em dia, os alunos sabem nomear. A piadinha, aquele coleguinha que estuda comigo desde a creche, que fala, que faz piadinha, que fala do meu cabelo, que fala da minha religião, hoje em dia eles sabem nomear. O que é racismo recreativo? O que é racismo religioso? Então, a gente consegue... A gente percebe esse movimento dentro da escola. Essa é a discussão. Então, é isso. Desculpa ter falado muito rápido, mas tem que dar chão para os colegas. Eu vou tentar fazer algumas considerações acerca do que a professora Anaíuz e a professora Geruzzi falaram aqui. E, de forma breve, vou fazê-lo. Enquanto isso, eu gostaria que vocês pensassem nas possibilidades de perguntas. Inclusive, se vocês quiserem fazê-las por escrito, vocês levantem a mão, nos sinalizem que alguém vai até vocês para que isso possa ser feito. Porque a ideia é que, de fato, a gente converse. Eu só vou tentar fazer uma amarração daquilo que foi dito aqui. Certo? Então, primeiro, falar da minha alegria e da responsabilidade de estar aqui fazendo a mediação dessa primeira mesa com esse tema tão potente. E dizer que as pessoas que aqui foram homenageadas, elas, de alguma forma, atravessam a minha trajetória, não só como pessoas que eu admiro, mas também pessoas que tiveram envolvimento na minha trajetória acadêmica. A professora Nelly Góes foi a minha primeira bolsa de extensão na universidade. Depois, junto com a professora Altair, também, na primeira iniciativa de cotas na universidade, na Universidade do Estado, com 40 mulheres negras que ingressaram no curso de pedagogia à distância. E eu era estudante de história e me tornei bolsista referência no suporte a essas 40 Antonietas, que assim foram chamadas à época. A professora Geruzzi também fazia parte desse projeto. E depois, na continuidade dos meus estudos, nos estudos da tese, eu escrevi sobre essa trajetória dos 30 anos da lei municipal, desde a sua elaboração até, na verdade, a matriz de 2016, e tive como personagens centrais na minha tese a professora Geruzzi Romão e o professor Márcio de Souza. Então, está aqui para mim e é muito, muito especial mesmo. Falando um pouquinho daquilo que a professora Geruzzi trouxe, na fala dela, ela aponta historicamente associações que foram fundadas em Florianópolis por pessoas negras a partir de 1920, que estruturaram ações políticas e educacionais na capital catarinense, já fazendo referências à ícone com reconhecimento nacional. Na década de 80, mais precisamente em novembro de 1986, num contexto de ditadura militar, num Estado majoritariamente branco e racista, foi fundado o Núcleo de Estudos Negros. Era preciso revolucionar e eles tinham vontade, coragem e seus mais velhos. Em sua pacificidade aguerrida, elegeram prioridades, dentre elas a educação. Com o financiamento da Fundação Ford, o que é preciso dizer é que para se fazer movimento também precisa, muito mais que vontade, precisa de dinheiro. Inspirados no projeto de lei de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, sustentaram e contestaram o argumento de inconstitucionalidade da lei. Eles formaram a primeira geração de jovens universitários que se mobilizaram e mobilizaram seus saberes acadêmicos com a sua militância política. A lei 4446, de 1994, permite a inserção de ações na institucionalidade municipal, pois no texto da lei havia a proposição de que o movimento negro estaria incumbido de fazer formação, constituindo uma extensa gama de materiais e com foco na formação de professores. E isso também se refletiu nos documentos normativos a partir de 1996 na nossa rede. A EREPA deixou de ser um problema e passou a se tornar um princípio educativo que perseguimos cotidianamente. Então, a professora fez o levantamento daquilo que a gente tem como conquista e, do mesmo modo, nos apontou os desafios. A escola é para e do estudante. A centralidade do processo pedagógico não é nossa. Pensar nas ausências, na necessidade de mobilizar os docentes é fundamental porque não podemos infringir o direito dos estudantes negros e não negros de saber sobre si e de saber das trajetórias e dos saberes historicamente acumulados pela humanidade. A matriz trouxe a consolidação de uma longa trajetória pois foi escrita na e com a rede municipal e finalizou em 2016. É o ano em que a matriz foi lançada mas esse trabalho começa muito mais de um ano antes e também tive a possibilidade de fazer parte desse processo representando a educação de jovens e adultos. As relações raciais exigem que todos sejam racializados para se educarem pensando nas inferioridades e nas superioridades que historicamente são construídas nas relações raciais no Brasil para que se possa construir relações mais justas orientais e humanizadas. deste modo a gente conversa sobre circularidade de saberes e por isso a gente colocou para conversar a trajetória trazida pela professora Geruzzi com a experiência trazida pela professora Anaíuz em uma das escolas da rede que de fato coloca em prática a ERER como um princípio. O projeto Sankofa o projeto Ubuntu trazem a possibilidade e a necessidade de que a gente aponte que só com o envolvimento de todos os personagens da escola é possível que isso seja de fato posto em prática equipe pedagógica direção professores e que essa prática seja feita com base no estudo para que a gente não cometa de serviços a trajetória. Para mim a supervisão é o coração da escola então pensar as ações docentes com intencionalidade é algo que se faz de forma fundamental. O currículo é vivo é centro é disputado mas é possível com a disponibilidade e é uma necessidade uma responsabilidade de todos nós como agentes públicos e como servidores públicos estamos para servir o público e assim devemos fazê-lo e prestar atenção nos sujeitos em que nós estamos atendendo. Todas as áreas envolvidas ao longo do ano inteiro o seminário ele é mostra não perder de vista que temos desafios e retrocessos mas celebrar nossas conquistas é grandioso e necessário. A escola não se fecha para o mundo ela é reflexo dele e um espaço de possibilidade de transformação. Na construção e no intercâmbio de saberes nós também vemos o desenvolvimento e a centralidade de intelectuais negros e negras. Então professor Altair professora Ney Ligós professora Sônia Carvalho professora Geruzzi professora Anaíuz e tantos outros professores aqui nós somos intelectuais nós também constituímos forjamos disseminamos saberes e o nosso papel é muito importante para que estudantes vejam a possibilidade de serem assim também e de serem e fazerem o que quiserem e terem esse horizonte de expectativa de poderem ser e fazer o que quiserem. Então eu fecho a minha mediação e abro espaço para as dúvidas questionamentos de quem se disponibilizar. Bom dia meu nome é Monique eu sou professora de matemática na EBM Osmar Cunha e eu pedi a palavra em especial para agradecer a professora Geruzzi por ter ido lá e não aceitado o que a matemática falou de não ter esse tipo de formação e dizer que infelizmente a gente ainda passa por isso principalmente na nossa formação eu sou formada pela UFSC eu me formei em 2019 na UFSC e infelizmente a matemática que eu aprendi e ainda ela ainda é muito eurocêntrica a gente tenta e a gente vai vivendo de tentativas nesse aspecto passar de outras maneiras e ter a vivência dos nossos estudantes e eu me sinto muito feliz de poder estar aqui agora e ouvir e poder ouvir a velha guarda falando sobre isso e colocando uma tranquilidade de que é uma luta e que eu não não estou sozinha nessa luta dentro do meu campo obrigada bom dia eu sou a Laura trabalho na instituição ACAM ali no morro do Mocotó e eu queria também sou estudante letras e eu queria fazer uma pergunta professora da partilha que me falha a memória o nome mas eu queria saber qual que foi a aceitabilidade das famílias em relação ao projeto na escola porque a gente sabe que ainda existe muita resistência então eu queria saber se houve alguma dificuldade houve algum empecilho em relação a isso tem mais perguntas para a gente fazer um bloco a Zambia aqui Oi bom dia primeiro agradecer a fala voltou a fala da professora Geruzzi e da professora Nayuzzi dizer que é sempre muito maravilhoso poder aprender com vocês voltou mas eu vou trocar a minha pergunta a minha pergunta é para a professora Nayuzzi acho que eu faço alguma coisa que tira o som talvez sobre essa função que a gente tem enquanto educadora e educadora de ser também o intelectual na escola eu acho que é muito importante a gente pensar eu sempre falo isso para todo mundo que eu conheço eu sou nova na rede estou há cinco anos e a minha meta de vida é um dia ser uma professora como a professora Nayuzzi que conseguiu mobilizar toda uma escola isso para mim é fantástico é uma inspiração como professora de história é o que eu quero ser quando eu crescer e aí discutir contar mais para a gente sobre essa importância da sua articulação como professora e como parte dessa comunidade escolar mesmo porque é uma alteração muito profunda no currículo o professor Márcio de Souza falou sobre utopia e quando eu olho para o projeto no Beatriz é isso e está acontecendo então acho que é importante falar dessa articulação de como funciona de como é a disposição dos tempos e dos espaços porque eu acho que a gente sabe que não existe receita mas é uma possibilidade de inspiração muito grande então se você puder explicar mais como se faz para a gente conseguir replicar mais alguma? bom dia quero me dirigir especialmente a professora eu acho que agora deu e agradecer a partilha do trabalho belíssimo Pedro Cabral para mim também é uma referência quando éramos diretores então tenho muita afinidade professora Geruzzi sou fã de carteirinha já falei isso diversas vezes para ela encontrando ela pela rua e só queria falar que eu já estou há quase 30 anos na rede e fui auxiliar de sala também passei por direção então eu participava desde muito antigamente das formações com a professora Geruzzi e foi um divisor de águas para mim participar da formação com a professora Geruzzi e naquela época ainda muitas de nós professoras pretas somos intituladas como raivosas ou como professoras que estão ali para impor a ERE e eu tenho dito sempre que a ERE não está aí para ser comemorada no dia 20 de novembro mas ela é um princípio educativo e deve perpassar os planejamentos então eu gostaria que a professora Geruzzi falasse um pouquinho de como a senhora via e como a senhora vê as mudanças dentro da rede enquanto uma das percussoras da matriz curricular africana obrigado prof Cristiane Cristiane quer responder primeiro fica à vontade bom primeiro parabenizar o trabalho da escola Beatriz Souza Brito que tem várias histórias de protagonismo nessa cidade não é? eu fico muito feliz assim talvez o Beatriz Souza Brito seja o território mais utópico que a gente tem na rede desde o início dela quando o pessoal da Eletro Sul decidiu transformar a escola Beatriz na escola de seus filhos e que o Pedro Cabral e a equipe dirigiam uma perspectiva pedagógica extremamente dialógica eu me lembro muito de ter ido algumas vezes lá e o Pedro Cabral uma vez me recebeu na porta bem-vinda a Beatriz escola de gente feliz então ele tinha esse projeto de tornar o ambiente e aí a professora Nayuzi ela tem feito não só esse movimento ela tem feito movimentos de fortalecimento de outras redes porque ser uma professora uma mulher professora negra trazendo essas pautas e eu já falo de mim um pouco Cris minha mãe era professora normalista do Morro da Caixa d'Água hoje denominado Montserrat filha de lavadeira minha tia Valdionira que muitos de vocês conhecem também no mesmo percurso as filhas de lavadeiras tornaram-se professoras essa é uma mobilidade muito importante de ser dita a própria Antonieta de Barros é filha de lavadeira a professora Altair que está aqui que discute isso conosco então assim as utopias elas já começam na organização da comunidade negra quando entende que a educação é um projeto não tem a menor possibilidade a gente tinha um duo ali muito forte na pós-abolição era o mercado de trabalho era o trabalho que a abolição aboliu e jogou todo mundo na rua de sal e benção e é importante que as pessoas pensam a história nessa perspectiva a imigração europeia foi muito diferente a forma como a gente entende a organização de grupos de coletivos que vem junto que não se separam que mantém a sua integridade e a gente que é capturado e que depois é lançado ao mundo então nesse lançado ao mundo sem moradia sem terra e sem trabalho ainda assim esperançavam os negros pela libertação através da educação então a educação para a gente não é só ir à escola educação para a gente é um processo emancipatório que lento embora lento a gente é a maioria da população mas os indicadores dão o contrário na estatística isso é um absurdo de se ler é triste de se ler mas ainda assim nós conseguimos construir esse projeto e as primeiras pessoas que vão trazer essa política para a escola não como uma política ainda mas como um movimento são as professoras negras professora Altair professora Valdonira professora Geruzi eu te vi nas primeiras formações eu lembro de ti nas primeiras formações eu lembro das primeiras professoras negras nas minhas primeiras formações eu lembro das perguntas que faziam ou dos silêncios que estabeleciam os silêncios às vezes me diziam muito mais e eu me lembro também das professoras brancas com medo de dizer o que elas pensavam e eu sempre disse se tu lembras digam que vocês pensem porque aqui é o lugar de formação então eu vejo exatamente por conta desse princípio humanitário esse pressuposto civilizatório que nós estabelecemos na rede entre o ensinar e o aprender respeitoso apesar de todas as crises que o branco centrismo criava porque quem criou a crise não foram os negros quem cria as crises não é a cosmovisão indígena na escola quem cria a crise não é a cosmovisão africana na escola quem cria a crise é quem já tem muito privilégio e ainda questiona dialogar com outro que não tem é isso é quem vê o mundo de uma forma eu estou sendo assim eu estou escolhendo palavras suaves porque quem me conhece sabe que eu não sou assim eu sou uma mulher de ansa mas enfim o lugar da educação é um lugar que me acalma muito então eu quero dizer que nós poderíamos fazer um movimento difícil no campo civilizatório mas nós decidimos naquilo que o próprio Paulo Freire disse Antonieta de Barros disse aos montes Antonieta de Barros é uma mulher de uma educação transformadora revolucionária mas por métodos civilizatórios humanos racismo não é humano racismo é coisa de gente abjeta racismo é raso racismo é rasteiro racismo é um atestado de ignorância racismo é um manifesto genocida que mata pessoas matam alma matam liberdades matam existência racismo é morte os assassinatos e epistemicídios que nós assistimos então a primeira ideia Cris era de aglutinar e recuperar pessoas em rede nós melhoramos em parte nós tivemos um recuo nos últimos três anos muito agudo na rede municipal muito agudo de perseguições à liberdade de cátedra nós não queremos discutir fundamentalismos nenhum na escola nem preto nem branco nem amarelo nem verde nenhum a gente quer discutir uma perspectiva democrática de educação dialógica não é? dialógica eu sou filha de uma professora então eu aprendi a respeitar o professor muito às vezes um pouquinho até mas aprendi a respeitar o contexto de hoje não está assim não está favorável a associação dos educadores negros e a Anaíuse faz parte recebe denúncia de toda a ordem então quando nós vimos aquele começo e o de hoje eu entendo que nós tivemos avanços eu não faço parte do movimento em lugar nenhum que fale que a lei 10.639 não pegou eu não faço parte porque eu sei muito bem o que a gente tinha antes dela ok? nós não tínhamos nós tínhamos poucas experiências eu não faço parte porque eu produzia livro para os meus filhos feito com ofício porque eu não conseguia comprar um livro de história negra nas livrarias as minhas tias as minhas irmãs faziam bonecas negras porque a gente não conseguia comprar uma boneca negra em uma loja a gente não tinha um filme para ver a gente tinha tão poucos que a gente via tanto, tanto, tanto tanto, tanto que a gente não tinha não é professora? a gente não tinha uma política de livro didático no Brasil que tomasse conta de não deixar mais ser publicados livros racistas nas escolas quantas vezes se vocês pesquisarem denúncias sobre racismo na educação no jornal Estado de Santa Catarina ou na imprensa catarinense uma dissertação um TCC você não tem material para caramba porque de vez em quando a gente denunciava um livro didático racista que mandavam para as escolas e um professor prestava atenção ou uma mãe prestava atenção ia lá no NEM e dizia o que vocês acham desse livro aqui? e a gente olhava de fato era racista então há movimentos importantes de avanço mas ainda são insuficientes nós precisamos reeducar os meninos e as meninas no uso dos instrumentos virtuais por exemplo porque da forma como a gente tem visto hoje eventos de estudantes no Brasil chamando alunos de macaco chamando não sei quem e ser midiático isso real ao mesmo tempo demonstra que aqueles sujeitos não foram reeducados e que quando eles fazem isso aqueles que estão assistindo precisam ser convidados a problematizar aquela situação não pode naturalizar racismo então nesse sentido eu acho que avançou um pouco melhor do que nós já tínhamos eu me sinto confortável com isso eu não me sinto confortável não por mim eu não me sinto confortável pelos nossos estudantes eu ainda volto a me preocupar quando uma família negra entrega uma criança negra para uma escola pública hoje no Brasil ou particular sabendo que quando uma família negra entrega uma criança a responsabilidade pela integridade dela é daquela instituição portanto não deveria acontecer nada com ela hipótese alguma nem física nem mental nem intelectual nem racial mas acontece a criança chega em casa narrando para a mãe e para o pai o que tem acontecido então eu sou uma menina de uma escola primária que me lembro de os xingamentos como macaco em 1967 eu tenho 64 e eu consigo ainda tocar crianças em 2025 dizendo em casa que foram chamadas de macaca na escola e as pessoas naturalizam isso quem me naturaliza isso então esses são os meus desafios de continuar militando nessa causa de continuar produzindo conteúdos para essa causa e sobretudo de continuar formando professores que eu acho que é a minha vocação eu não tenho vocação de ministrar cursos para estudantes em escola me chamam mas eu não vou o meu sujeito o sujeito que eu entendo que é o sujeito que é capaz de encaminhar essa política é o professor e a professora assim como disse a professora de matemática não tem a formação a ERER ela está cumprindo um papel que a graduação não cumpriu em formação durante anos não é Sônia? foi a Sônia tiveram isso na língua portuguesa? não tiveram isso então nós fazíamos formação em rede para aqueles conteúdos que o professor não teve na graduação então eu também tenho flexionado junto com a professora Joana junto com os estudantes da UFIS e da UDESC flexionado a mudança dessas grades curriculares a inclusão dessa temática como obrigação não para inglês ver para o departamento da educação ver mas de fato como um movimento de transformação porque é necessário é importante eu fico muito feliz que você esteja aqui conheça a tua trajetória a tua visibilidade a forma como você te comprometeste eu acho que eu tenho certeza de que nós nos construímos juntas muito importante isso eu consegui entender do quanto eu tinha que ser não só a formadora mas a irmã das minhas professoras pretas porque elas também vinham com muitas dores num processo institucional que é tão difícil tão difícil que foi preciso ter cotas no concurso público da rede municipal de educação então quando nós chegamos a esse lugar é porque nós estamos enunciando que esse lugar precisa de reparação obrigada um pouco acho que a professora Geruzzi até respondeu sobre a questão da resistência da comunidade porque a escola Beatriz ela tem toda uma história anterior com um grupo de professores de diretores então ela criou essa identidade com a comunidade do Pantanal que tem um respeito muito grande pela escola então quando a escola propõe um projeto eles já estão junto com a gente tem famílias que dizem que estão ali dentro aprendendo junto então eu acho que isso é uma uma questão importante da gente pautar e também como a professora Geruzzi falou educação exige coragem e isso também a gente não pode recuar por essas questões e Zâmbia a gente tem grandes desafios dentro da escola ainda que é a gente não tem adesão 100% do nosso corpo docente então isso é um desafio a gente tem falas a gente tem momentos que parece que a gente quando a gente está dentro do projeto a gente fica assim pensando será que está o que está acontecendo que a gente mergulha no projeto e a gente precisa às vezes que alguém de fora nos diga que é um movimento bonito mas eu acho que tem uma questão que é fundamental na escola que aconteceu que é direção e equipe pedagógica está junto são mulheres que se colocam como mulheres brancas isso é importante racializar porque quando a gente fala de relações étnico-raciais a gente sempre quer falar a população negra são mulheres brancas que estão dentro do projeto fazendo seu letramento racial que estão percebendo seus privilégios questionando e essas mulheres então aí tanto a direção como a equipe pedagógica envolvida totalmente 100% no projeto isso foi fundamental assim para que o projeto tivesse esses encaminhamentos e eu acho também eu penso que esse ano a gente conseguiu dar um passo a mais que foi quando eu saí da sala de aula porque eu era muito apegada à minha disciplina eu tinha uma coisa que parecia né rapsura de história meu Deus e eu saio da sala de aula fico articulando o projeto junto com a equipe pedagógica e aí a gente consegue se aproximar de outros professores e conversar e dialogar eu acho eu penso que isso foi um momento importante do projeto esse ano que tomou um vulto maior assim então eu acho que é isso não sei se eu respondi tem mais perguntas aqui tem microfone aí gente não está agora está bom dia bom dia bom dia professora Geruz é um prazer conhecer meu nome é Karine meu sinal é esse aqui sou professora de libras né eu sou surta e também sou uma pessoa preta né eu trabalho no Neisilda e eu tenho uma curiosidade eu vi o seu livro eu amei eu me emocionei já quando eu vi né e aí já aconteceu de algumas pessoas de Florianópolis né no curso do currículo da referência essa adaptação que é feita da questão da heréia da literatura e eu ficar admirada né mas na verdade né eu como uma pessoa negra e surda falta informação falta falta esse feedback falta uma referência porque é algo nacional não tem dentro do currículo uma formação que contemple a gente que é uma pessoa surda e negra falta dentro do currículo essas questões né porque por exemplo antes eu ficava na dúvida eu sou pessoa surda ok mas e negra como é que eu me encaixo nesse papel são as questões políticas e as pessoas sempre me perguntam ah você é surda e é negra sim eu sou uma pessoa surda e negra eu tenho um orgulho disso eu me posiciono em relação a isso e é importante né essas práticas essas narrativas porque a questão do material está acessível em Libras porque a gente tem curiosidade a gente quer aprender né lá em Salvador na Bahia a gente percebe essa movimentação tem esse questionamento tem essas formações mas e que é muito importante que é um modelo você é um modelo pra mim é um modelo pra muitos né e que a gente fica se perguntando como essa informação pode chegar pra pessoa surda de forma acessível onde a gente consiga se perceber se encaixar né onde a gente possa ser convidado também a falar sobre né visitar a escola Beatriz também pra mim vai ser vai ser bom né porque eu já trago um trauma de opressão sobre isso sobre essas questões da forma que é homicismo de racismo e é verdade sim então é importante essa essa fala pra que não tenha esse objetivo de trauma é triste às vezes a gente trabalha trabalha e a informação não chega pra gente eu fico muito feliz por tudo mais uma pergunta a gente consegue rapidinho se tiver alguém eu vou falar bem rapidinho então tá bom o livro que tu falas é a matriz ou é o Antonieta? o Antonieta tu lês o Antonieta? sim ok perfeito então essa é uma é um desafio é nós já tivemos essa conversa alguns anos atrás de que essa ideia de que nós estamos falando com todo mundo ela é falsa de que nós precisamos óbvio que é muito difícil porque a maioria das políticas étnico-raciais em qualquer frente elas existem com pouquíssimo baixíssimo recurso a política animal em Florianópolis tem mais recursos do que o Conselho do Negro para você ter uma ideia de como se priorizam as políticas e aí nós precisamos produzir material nós precisamos produzir outras perspectivas de acesso e não só isso quando você traz a sua narrativa do seu lugar eu também me interesso por perguntar quais conceitos novos nós sugeriam dentro da ERE se você protagoniza essa fala para mais pessoas eu conheci um coletivo de estudantes surdos no Copene negros e surdos no Copene no Congresso de Pesquisadores e Negros que vinha fazendo esse movimento e flexionando em próprio Congresso porque tínhamos muitos GTs para todas as pautas mas não tínhamos GTs nem para as pessoas surdas e nem para as pessoas negras cegas então nós precisamos ainda e precisamos de ti também na verdade tu passas a ser uma pessoa muito importante nesse lugar para dizer para começar a apontar ou seja esse seminário que eu me lembro eu participei de quase todos eu nunca vi nenhuma professora falar desse teu lugar então a partir do seminário de 2024 nós já temos um movimento novo e a partir desse movimento novo a Secretaria de Educação vai ter que buscar junto com o seu grupo com o seu coletivo com a sua estrutura com seus pensadores com seus consultores como que no próximo ano a gente consiga fazer esse diálogo o que tu trazes aqui uma mulher negra e surda é falar como sujeito de um lugar que também precisa de coragem para ser enfrentado e eu já entendo que tu iniciasse fazendo isso tu já te transformasse para mim numa Antonieta também porque aquela que começa primeiro e abre um caminho também é uma Antonieta nas nossas pautas e nas nossas lutas eu posso te mandar depois os contatos que eu tenho desse movimento negro e surdos que participaram do Copé eu acho que é importante ler um pouco do que está sendo produzido estudar um pouco sobre isso e assim eu fico totalmente disponível para aquilo que tu achar que eu possa colaborar me diz como é que é a Geruzi em sinal tu falava professora Geruzi de qualquer lado aqui porque eu tenho uma manchinha ah, aqui ok ok obrigada você gostou? ela está perguntando se ela me deram para você hoje elas me deram? ah, vocês combinaram e me deram? ah, tá como se fosse uma identidade entendeu? você está batizada na língua de sinais é uma identidade na língua é uma identidade não pode botar é presidente ah, é um presidente ah, moça vou levar vai ficar toda boba agora só para dizer o seguinte alguém me pediu eu não sei quem combinou pelo whatsapp de que pegaria um livro aqui mas qualquer já que ela falou eu também trouxe livros e como eu encontro de professores a gente trouxe uma quantidade de 20 livros num preço de curso só de curso para quem estiver interessado o Antonia está para casa o segundo está esgotado esse estava saiu ontem então o segundo vai chegar eu ia fazer agora o merchan a gente já vai encerrar e aí quem tiver interesse de adquirir o livro pode se dirigir a professora para maiores detalhes então queria agradecer a presença de todos que ficaram aqui até meio dia agradecer imensamente o aceito do convite e a presença e a fala da professora Nayuz também vou dar um pequeno mimo para cada uma das duas e aí peço para vocês só um minutinho de paciência que logo a Carol já vai dar os informes finais da manhã e orientações para o início da tarde muito obrigada então gratidão para quem fica até agora foi uma manhã muito proveitosa de muitos aprendizados agora a gente vai fazer um intervalo para o almoço e aí temos algumas indicações de locais para almoçar o primeiro é aqui no Sesc aqui na frente o segundo é aqui o restaurante da Lesc no quarto andar e o terceiro é o Desvio Veg Burger que é uma comida vegana que está a 18 reais para quem indicar lá que está fazendo parte do evento aqui o seminário de Ere retornamos então a uma da tarde é o seguinte Obrigado.